Boa noite, em Brasília, 19 horas. Vamos? Bora. Caraca, edição super espanhosa. Caraca, edição super espanhosa. É o nosso primeiro aqui no estúdio também, né? É verdade. Pô, eu vou vir aqui mais vezes. Por isso que o pé de pano gosta de ficar aqui. Quer cuidar do mesmo sucesso também. Não, é minha primeira vez aqui também. Não, cara. Aqui é a primeira vez, fisicamente. Eu vou vir junto todo dia agora, porque dá muito bom. O cara tem água, tem suco, tem tudo ali. Café da manhã. É, café da manhã. Poxa, a parada do café da manhã é uma tática que a minha mulher aprendeu com a mulher do pé de pano. Eu fui na casa do pé outro dia para fazer alguma coisa e aí tinha uma mesa, um banquete de café da manhã. O pé de pano falou assim, pô, preciso voltar mais aqui. Eu tirei até foto. Postei no podcast e tal. Para poder ter um café da manhã é que? Para mim ela não faz, né? Aí eu falei para a minha mulher, eu falei, ó, o pé de pano está vindo aqui naquela manhã. Nossa, você não me falou nada? Eu preciso fazer alguma coisa? Você correu no mercado, pega pãozinho, coisinha, não sei o que, assim, lá. E depois eu falei, bota, tudo bem. Agora aprendi com vocês. Jaca, bem-vindo. Obrigado pelo tempo, pela moral de estar aqui com a gente. Uma honra, né? É também por estar fazendo um presencial com o pé. A gente faz online faz dois anos, né? A gente fez alguns presenciais só, né, mas... Você que foi então, agora eu que vim aqui. Agora tu ferrou, né? Tu já falou que é fácil vir aqui, que o caminho é bom. Agora já era, agora já era. O caminho é bom mesmo, não pega nem a highway, braba lá de trânsito, nem nada. Vamos começar? Eu tenho umas 150 perguntas para fazer, para mandar. Pé de pano. Vamos começar com o... Primeiro deixa eu apresentar o convidado. E isso? Porque a galera não sabe quem é, né? O convidado... Não, não. O convidado é muito famoso pela trajetória do UFC dele. Ele se tornou um... Um cara muito famoso, porque o UFC cresceu muito e ele pegou o auge do UFC e foi top 1 da categoria dele por muito tempo. Então isso acabou deixando ele muito famoso por ser lutador de MMA, mas a galera não pode esquecer do lutador de jiu-jitsu que ele foi dominante da época dele. Em dois anos de competição de jiu-jitsu, ele fez uns números que, para mim, ele é um dos caras mais dominantes no jiu-jitsu, pelo pouco tempo que competiu e pelos resultados que ele tem. Então a galera aí que não conhece a carreira de jiu-jitsu do jacaré, procura saber, dar uma pesquisada aí, ver os números dele, que é impressionante. Negócio sinistro, né? A gente estava brincando ali fora da academia dele, falando, né? Não, ganha isso, ganha isso, ganha isso, ganha isso, ganha isso, ganha isso, uma lista. Aí ele fala assim, é, mas eu só lutei dois anos. Ele é impressionante, é impressionante. Cadê os seus anel, velho? E tem também a história de que hoje em dia você vê alguma galera, não sei, que dão a opinião de, enquanto eu estava conversando com o jacaré, a opinião de, ah, antigamente era fácil ser campeão, não tinha atleta. Os caras eram só lutador de academia. Eu desafio a galera aí a dar uma olhada em algumas lutas que o jacaré fez e ver o ritmo que o jacaré impôs em lutas e ver se existe um lutador. Não só o jacaré, a jacaré, a margarida, Shaolin, são pessoas que... Léo Vieira, né? Léo Vieira, que também... É uma guerra, que a Léo Vieira... Que são atletas que não deixam a desejar nenhum atleta de hoje em dia e no caso do próprio jacaré e margarida, que eu acho que são fisicamente avantajados desde quando eu entendo de jiu-jitsu, me entendo com o jiu-jitsu, impõe um ritmo que não tem hoje. Hoje não tem. Hoje e nos últimos 10 anos não tem um atleta que impõe o ritmo que esses caras impõem na luta deles. Quer adiantar uma... Eu fui bizoiando as perguntas. Eu acho melhor a gente até... Teve um cara que fez assim... Um dos jiu-jitsu mais agressivos... Muito. ...da história. Muito. Muito. Né? Só vira aqui assim, Pé. Eu acho que você consegue. É porque tá aqui. Peraí. Puxa, pode puxar porque tá... Aí foi, Pé. Isso, isso. Eu vou só pegar... Vamos ajeitando aqui. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vamos amarrar. Quer amarrar? Vamos amarrar. Peraí. Na guerra, na guerra, Pé. Corta essa porra. Vai, Pé. Vai. Pé de pôrno sempre finalizou todo mundo. Como é que fica melhor? É porque tá longe, né? Ou quer que chegue mais perto aqui. Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Aí, agora... Fica mais confortável, Pé, do céu. Isso aí. Aí, Pé. Aí. Beleza? Beleza. Quem sabe faz ao vivo. Não, tipo assim, falar de ser atleta. Eu, cara, eu treinava o dia todo. Eu vivia pra treinar e treinava pra viver. Eu acordava quatro e meia da manhã pra nadar. E pra chegar até a natação, acordava quatro horas. Era vinte minutos andando pra ir e vinte minutos pra voltar. Então, tudo eu fazia andando. Eu nadava mil metros todos os dias. Então, quando o cara tava acordando pra treinar, eu já tinha feito três treinos. E aí, o cara vai falar que não tinha atleta nessa época. Pois é. Pois é. É foda. Eu concordo que... Mas eu acho que... Se a gente falar de uma geração antes... É, mas é que eu acho... Eu acho... Não, 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 não. A Mauri Biteto era um atleta fenomenal. Isso não... Minha opinião. Eu não tô querendo ser o dono da verdade, não. Eu tô expondo a minha opinião. E eu tô dando fato aqui. Eu tô mostrando o porquê. O... O Amor Biteto era um atleta fenomenal. Treinava judô com a seleção olímpica. Era incrível. Treinava com os caras do Flamengo. É incrível. Físico, muito bom. E... Não dá, cara, pra você... É porque as pessoas olham, de repente, tamanho e acham que isso é físico. O Jacaré nunca foi um cara enorme. Eu tinha... O Jacaré tinha 82. 82, 83 quilos. E era tão forte quanto um cara de 100. Ou mais. E a disposição, o físico, a pujança, incrível. E o Margarida, a mesma coisa. 85 quilos também, mesma coisa. Botava pra frente. Então, eu não acho que cabe esse comparativo. Porque a galera vê na rede social, o cara levantando peso. Eu até entendo quem não viveu. Eu e ele vivemos não só nosso, mas vendo outros atletas. A gente viu outros atletas. Então, a gente sabe como é que era. Então, você jogar... Ah, não. Hoje o físico é muito... Não, não é. Não é. Pode ter mais atletas, porque ficou mais difícil mais atletas. Então, tem mais gente se preparando. Mas falar que não tinha... Que a diferença é brutal. Discordo. Eu falava, mas não da geração de vocês. Eu falava de uma geração antes. Eu falava assim, o cara era mais... Eu nunca falei que não era atleta. Eu falava que o cara era mais casca grossa do que atleta. Tu quer que eu volte um pouquinho pra você entender? Não. O Hickson, um atleta fenomenal. Mas é um dos primeiros que... E quando a gente começou a lutar, o Hickson já não lutava mais. Olha o que estamos... Então, não dá pra você falar assim, hoje temos mais. Temos. Sim. Porque o esporte cresceu num todo. Agora, se eu falar aqui... Não, antigamente não tinha. Pô, Royler Gracie era um atleta do caramba. O Royler, meu irmão. Não tô com os maiores. Você tá maluco. Até... Pô, o Royler já tinha uma idade... Não tava com os caras que eram pera. Ele foi campeão a primeira vez, Master. 30 anos. Mais de 30 anos. 32, se eu não me engano. Primeira vez no Mundial que ele ganhou. É 32 anos. 33 anos. Não tenho essa informação. Mas é entre 32 e 34. Então, não dá hoje pra um cara vir aí e falar assim... Não, que antigamente era... Eu não tô levantando eu, não. A minha geração. Não, não. Eu tô botando um fato. O Jacaré, hoje, do que eu vejo, não tem. Não tem. Eu acho que pode ver que pode ser que tenha. Mas um cara que tem atletas até que tem essa explosão, mas eles decaem numa final. Ele, o que eu tô falando aí, ele mantinha essa pressão da primeira até a última luta. Isso foi o que eu vi. Da primeira luta, ele caía matando. Isso é... Lógico que tem atleta que tem uma explosão maior, mas esses atletas que tem uma explosão maiores sempre decaem no final da luta e no final do campeonato, muito. O Jacaré, ele conseguia manter esse ritmo da primeira até a última luta. Depois de lutar sete, oito, nove vezes na faixa preta. Então, isso é impressionante. Então, eu ouvi as pessoas falarem... Ah, não. Na época, não tinha atleta. O Jacaré era um atleta fenomenal. O Margarida era um atleta fenomenal. Tem outros. Eu já estamos aqui. Tem muitos, muitos, muitos atletas. Agora, eu vou até brincar. Falando dos atletas, né? Eu lembro que o Margarida, o Margarida era fera. Quando o Margarida ganhou, pegou todo mundo. Ele é o cara que fez a divisão de água. Os faixas pretas, antes do Margarida, eles eram receosos, porque os outros atletas eram muito bons. E o Margarida, ele começou a não respeitar os outros. Não respeitava, não. Como o Jacaré começou a... Como eu vim, comecei a não respeitar. Porque não respeitar é... Cai pra dentro, cai pra dentro. Não é respeitar de pessoa, não. É respeitar o jiu-jitsu. Falando assim, irmão, eu vou... O Jacaré ia. Toda pessoa que ele ia, ele tentava finalizar. Ele não ia falar, porra, esse cara é duro, eu vou ganhar de dois. Vou amarrar, né? Ele podia não conseguir finalizar. Mas ele ia com a cabeça de finalizar. Sempre foi. Como eu, como Margarida. Nós somos uma geração... Margarida 2001, eu 2002, Jacaré 2004. São os caras que... E cinco. É, eu tô dizendo o ano que começou, o que apareceu. Ah, isso. O Margarida apareceu em 2001, que ele explodiu, eu em 2002 e o Jacaré em 2003, apareceu. Isso foram as pessoas que falaram assim, peraí, o jiu-jitsu pode ser diferente, pode ser dinâmico, pode ser pra finalizar. Tá. Mas, com essa história de atleta, que não tinha atleta, isso é uma balela. E o Margarida era o maior garotão, Margarida. Margarida ganhou o campeonato mundial, né? Absoluto, ganhou uma motinha. Deu uma volta no ginásio com a ninja do funk, né? Isso. Aí o pé de fã... No meu ano teve a moto, tiraram a gasolina. Não, tiraram... E eu fui na garupa. Mas só acertou que nem gasolina tinha pra andar. Vamos contar a história desses anéis aí, ó. Contei. Fiz questão de... O Jacaré me ligou ontem e falou, ah, vou levar os anéis. Eu vou falar pro pé, levar os anéis também. É a única coisa que eu tenho de mundial. Não tenho medalha, não tenho nada. Tá tudo em Manaus. Eu tenho aquele... Eu postei um Reels no teu Instagram, um corte do episódio passado, que a gente tá falando, com a galera comentando lá. Quem é o pé de pano? Não, tá aqui, ó. E aí o pé de pano vai mostrando. O Jacaré me ligou ontem e falou assim, vou perguntar pra ele, quem é o pé de pano? Quem é o pé de pano? Porque o negócio é assim, a gente vem aqui. Pra falar nossa opinião. O Jacaré vai dar a opinião dele, eu vou dar a minha opinião, eu vou dar a sua opinião. Tá tudo certo. As pessoas não concordarem com a minha opinião. E eu acho que até a minha opinião é pra mim... A maioria não concorda mesmo. Eu já dou a minha opinião, sabendo que eu vou contrariar 70%. Porque eu não falo pra plateia. Eu falo o que eu penso. Bom ou ruim, eu falo o que eu penso. E aí a conversa, porque o corte parece, esse cara é cheio de mar. O corte foi o seguinte, os caras vieram no nosso podcast, comentar no nosso podcast e perguntar quem é esse pé de pano pra falar do Mika Galvão. Aí eu falei, peraí, peraí, vocês estão confundindo as coisas. O Mika Galvão é um atleta do caramba, atual, mas que precisa ganhar muita coisa pra chegar onde eu cheguei. E onde chegar, onde o Jacaré chegou, onde o Rode chegou, onde o Buchecha chegou, onde todo mundo chegou. Ele é um atleta que pode chegar, mas poder chegar e chegar é uma outra história. Então o pai dele foi... Aí depois o pai dele apareceu e falou assim, é, realmente eu não ganhei. Aí se fez de coitado, como se eu tivesse... Ah, o cara é escroto e tá mostrando os títulos dele. Aí eu falei, não, 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 eu dei minha opinião crua. Mas quando me perguntam quem sou eu pra dar opinião, aí eu falo, então tem só essas coisinhas aqui que eu vivi, eu vivi. O pé de pano sempre teve história de te falar a verdade. Desde quando ele entrou na faixa marrom, finalizou todo mundo, eu fiquei, porra, eu fiquei, caraca, esse cara é fera. Eu não tava nem na mira dele, né? Quando eu entrei na mira dele, eu já fiquei puto com ele. Mas ele nunca falou nada que não seja verdade, cara. O pé de pano sempre foi um cara... real. Ele falava, meu irmão, eu vou finalizar. E ele realmente finalizava, meu irmão. E a probabilidade de ele ganhar tudo, eu lembro que, tipo assim, tem pessoas que a gente é fã. Eu sou fã, eu gosto do... Tem aquele rapaz daquele... Esqueci o nome, cara. Você lutou com ele no Brasileiro, da Carson Grace. Paulo Filho. O Paulo Filho é um monstro. Eu sei da qualidade técnica do Paulo Filho. Paulão é o outro atleta incrível também. Incrível. Eu sei. Aí esse cara lutou com ele no Brasileiro. Meu irmão, raspou o Paulão, parecia uma manteiga. Eu falei, ah... Como é que vai fazer pra ganhar desse cara agora? Meu irmão, porque o pé de pano era diferenciado. O que o pessoal fazia, o pé de pano fez. Ele finalizou todo mundo na marroma e brincou. Na preta, finalizou meio mundo lá na faixa preta. E a gente, tipo assim, a gente que é atleta, gosta de ver o teu atleta, né? Porque a gente quando tem... Por exemplo, eu acompanhei muito a carreira do Jacaré por dois motivos. Um, ele tava no meu rastro ali. Ele era o cara que... Todo mundo falava, ele veio pra ganhar do pé de pano. Aí eu lutei dois anos e me aposentei pra ir pro MMA. E aí ele veio. E aí depois disso eu fiquei de olho nele. Porque tu fica de olho no cara que tu pode lutar muito mais do que o do cara que é fã. O cara que é fã, ele olha. Mas o cara quando, por exemplo, fala assim, cara, eu sou meio pesado. Quem é o campeão do meio pesado? Jacaré? Tu acompanha ele tudo. Tem cara que vem comigo com fantástica histórica e fala assim, pô, sei isso da tua vida. Fala, cara, que nem eu sei. Então o cara presta atenção em você. Então eu prestei muita atenção na carreira do Jacaré, do Roger. Esses caras eu prestei muita atenção. Então eu sei muito o que aconteceu na trajetória deles. E são trajetórias brilhantes. Então não tem como hoje eu falar assim, não, o Jacaré não foi tão bom assim, não. Jacaré foi, pô, não. Não, você tem que avaliar pelo que realmente foi. Exatamente. Não pelo que tu, vai ser bom pra tu, vai ser ruim pra mim. Tem uma história muito engraçada, olha essa história. Eu tava, eu tava no ADCC de Barcelona 2009. Aí eu sentei e eu tava abrindo minha academia. E aí aquele Jimmy Pedro, não sei se vocês conhecem, que é um judoca, dono da zebra. Dono da zebra. Era da zebra e depois que ele separou e criou a fuga. Na época ele era zebra. E aí ele sentou do meu lado e eu falei, pô, cara, tô interessado. E ele era do judô, não me conhecia e tal. Ele falou, mas conta aí mais sobre você. Aí eu comecei a falar. Eu falei, não, então, tem os campeões mundiais absolutos, duas vezes. Aí eu falei, tem o Amoribite, tem eu, tem o Cumpri, tem o Jacaré, tem o Xande. Tem o, tem o, aí, quem tava do lado ouvindo era o Romulo Barral. E eu falando de outros atletas. Aí ele falou assim, inspirou o Carimão e falou, caralho, tu é maluco. Tu tá conversando com o patrocinador e tu tava levantando os outros caras que nem, porque na cabeça dele ele falou assim, pô, o cara pode querer agora patrocinar, vai ver que o Xande tá mais em evidência, o Jacaré tá mais tempo. Aí eu falei, não, eu falei, não, mas é, o que é, eu vou falar o quê? Que eu sou sozinho? Que eu não, ele falou, caralho, tu é muito maluco. Aí eu falei, não, mas eu vou falar o que aconteceu. Eu vou falar a história, não vou ficar, eu sou bicampeão. Acabou isso outros anos, outros anos não teve ninguém, não. Só eu. Só fui só eu. Vamos contar nos dedos, então. Quantos são? Os bicampeões mundiais são a Mauri Biteti, o Cumprido, eu, Jacaré, Xande, Roger, Bochecha. 6, 7. São, as pessoas chegaram mais de 2, absoluto. 2 ou mais de 2. Então tem quase 50% dos bicampeões mundiais aqui no estúdio. 35%? 33. 33, viu? 33.3. Então, a história... São 7 ou 6? São 6, eu acho. São 7. 7. Com o de novo, com o de novo. A Mauri Biteti. Isso. Cumprido. 2. Eu. 3. Jacaré. 4. Xande. 5. Roger. 7. Então não dá pra a história... Por exemplo, você consegue numa forma de marketing, priorizar um atleta. Ah, eu posso falar que o Jacaré é o melhor porque ele fez isso tudo em 2 anos. Isso é um ponto de vista. E é importante. Mas aí, ele é porque ele ganhou do Roger duas vezes. E eu vou fazendo essa coisa de marketing e levanto ele. E tá tudo ok. Mas eu não consigo mudar a história. Que depois disso o Roger ganhou um título. Depois veio o Bocheche, ganhou um montão. Depois tem os antes, tem o Amoribitete. Eu não consigo mudar os fatos. Eu consigo sim falar do Jacaré. Quando é, a intenção é falar do Jacaré. Como agora que eu falo Jacaré, eu tô falando Jacaré. As coisas impressionantes que ele fez dentro do Jiu-Jitsu. E ok. Mas só que eu não consigo não falar os outros caras. Eu não consigo não citar os caras que também fizeram parte da história do Jiu-Jitsu. E hoje em dia, com a internet, aconteceu isso. As pessoas focam no cara que se vende mais. E tá tudo ok. Parabéns pra ele. Só que a história não consegue ser mudada. Eu tava conversando com o Jacaré. Hoje em dia tem muitas lendas, mitos e Jiu-Jitsu que não ganharam o absoluto. Eles são atletas bons? São. Eles são atletas fenomenais? São. Só que o absoluto é a cereja do bolo. Vou explicar o porquê. Que é o que todo mundo quer ganhar. É porque você pode cair, ser campeão mundial e cair numa categoria boa. Só que no absoluto você não consegue cair numa categoria boa. Porque tá todo mundo lá. E tem outra coisa. Muitas pessoas falam que hoje em dia quem tá ganhando os absolutos são os pesados, né? Mas na nossa época, Margarida, eu, Margarida tinha 86, tinha 82. Nós ganhávamos absoluto com 88. Ele ganhava absoluto. Com peso médio. Peso médio. Marcelo Garcia. Marcelo Garcia, né? Não mundial, mas tu fala uns caras que eram peso leve que ganhavam absoluto. Que lutavam. Não que ganhavam, mas que lutavam absoluto. Hoje em dia tu dificilmente vê um peso médio tão absoluto de preto. Porque, tipo, não vai dar nem tanto. De repente até dá, mas é mais complicado. Bem mais complicado. Mas você vê que o Jacaré e o Margarida, como eu falo, eram uns atletas diferenciados. Tanto, eles eram bons na força, eles tinham a força acima do peso. Na longevidade da luta, que eles não morriam mesmo lutando com o cara mais pesado. E eles eram caras que lutavam em pé, em pé cansar muito mais. E depois continuavam no chão. Então são atletas realmente complicadíssimos. Um ritmo alucinante de luta. A desafia aí, os ouvintes que são mais novos, entra no YouTube e vê a luta do Jacaré, cara. Você vai cansar de ver a luta. Você vai falar, porra, isso aí não dá não. Não dá pra até ver o canseiro. Cara, tem um monte de... Eu quero falar do brasileiro, porque acabou de acontecer. Eu vou dar os resultados e... Você assistiu alguma coisa? Assistindo. Você assistiu também, João? Não muito, não muito. Você acompanha ainda bastante? Acompanho, acompanho, mano. Tá com o time de competição ainda. O time de competição. Conta, conta lá. Primeiro, levou a academia nova pra primeira competição. E aí ficamos em oitavo lugar com nove atletas. Demais, né? Caralho. Tá dizendo alguma coisa. Eu vim contando pro pé. Eu não sei se eu te falei isso. Mas a minha filha fez jiu-jitsu. Ela era menorzinha e tal também, né? Mas três classes na tua academia ali. Ela veio aqui um dia e fez assim. Pai, posso te mostrar uma coisa que eu aprendi? Pode, claro. Ela veio assim. Faz de conta que você quer me agarrar. Aí eu vou aí segurar e aí ela vai mostrando todas as técnicas de defesa. Pô, eu fiquei orgulhoso pra caramba, sabe? Tipo assim, hoje em dia, o que que acontece hoje em dia? O que eu percebo. O jiu-jitsu tá muito de internet. Então tem todo tipo de coisa mirabolante na internet. Que você vê que no campeonato não vai acontecer aquilo. Alguns conseguem fazer algumas coisas no campeonato. Mas 90% não acontece no campeonato. É um cara dando uma pirueta, chega lá. E na minha academia, o que eu ensino? O básico. A pessoa tem que saber o básico. O self-defense, entendeu? É primordial a criança entrar, saber levantar da técnica. Saber cair. Todos os dias o meu aluno, meus alunos aprendem a cair. Porque já vai com a criança dessa cair na rua aí. Não, caiu errado e acabou. Não vai bater a cabeça. Não tem defesa pessoal. Não vai bater a cabeça nunca. Meus alunos, se Deus quiser, pode cair. Porque, pô, você pode estar andando de bicicleta e cair, cara. Então todos os dias os meus alunos treinam rolamento. Treino os fundamentos do jiu-jitsu. Pra depois, então, poder fazer outra coisa. É, muito legal. Muito legal. Ó, é... O Perno vai me corrigindo aqui. Peso Galo. Final, Lucas Pinheiro. Lucas Pinheiro surpreendeu. E ganhou do Bebeto, da Gama Filho. Do Gama Filho, GF Team, né? Gama Filho, 20 anos. Da GF Team. E, cara, o Bebeto encaixou um triângulo. No talo, o maluco saiu. Saiu e reverteu, pegou as costas, né? Tu não tem noção. Essa luta foi selva. E aí ele foi e acabou ganhando. Foi um dos piques que a gente errou, que eu botei o Bebeto como... Não, você foi de Carlos Alberto contra o Velarsson. Isso. É. E campeão Carlos Alberto. Então foi Lucas Pinheiro contra o Velarsson. Na semifinal o Bebeto perdeu, mas tava com... Ai, mas triângulo no talo. Foi? E o Lucas Pinheiro campeão. E na... Diogo Reis e Kleber Souza. Essa eu acertei a final. Diogo Reis, é, Diogo e Kleber, Diogo Reis campeão. Esse moleque é muito bom, né? Não? Diogo Reis? Diogo Reis? Não. Bom, bom, bom. Não, com silêncio, né? Não, não, esse não. Pô, o moleque campeão brasileiro não. Pé, ele é o rei da internet, campeão. Pô, esse moleque é muito bom. Ficam os dois olhando a minha cara quieta. Não, porque tu perguntou pra eles. Com certeza, com certeza. Ai, caramba. Aí, o Pena... Não. É. O Pluma, era o Pluma, o Light Featherweight. Agora, o Pena. Final, Isaac Dordelin contra Alex Sodré. Essa foi outra surpresa também. Campeão Isaac. Que eu botei Isaac contra o Fabrício Andrei. E o... E o Isaac... E o Sodré ganhou do... Do Fabrício Andrei. Do Fabrício Andrei. Também uma surpresa aí. Pô, e a galera meio que deu uma criticada, porque o Fabrício Andrei saiu do tatame bravinho. Foi ele? É, eu não vi. Eu vou olhar depois tendo os comentários lá. Eu tô me... É até não no jiu-jitsu. É, é. Melhor, né? Melhor só na luta. Eu acho que... O Pena fala muita verdade. Eu acho que foi. A hora da verdade vai chegar daqui a pouco. Ô, papai. Vamos. Os nossos ouvintes não ajudam muito. Não é. Tá bom. E ele fica dando porrada e eu tentando acalmar aqui. Aí os caras falam que é o podcast do Pé de Pano e o Passa Pano. Faz sentido. É, o Rafa... Assim, eu participo do podcast. Não, não. Ele é o dono do podcast. Esse aqui é nosso. Ele faz o trabalho todo e eu venho aqui e falo. Eu sou o dono do NME hoje. O Hora do Jiu-Jitsu é nosso. Então eu venho aqui e falo as besteiras. Beleza, mas aí os caras podem ficar com raiva deles. Você fala a verdade. Eu não tô nem aí. Ficar com raiva que eu nem conheço. Mas tem dois trabalhos. O de ficar e o de parar de ficar. É, é. Exatamente. Entre um cara que eu não conheço. Ficar com raiva de ser amigo do Pé de Pano. Vai morrer com raiva, porra. Que isso? Aí o Levy. Final. Lucas Valente contra Nathan Schweng. Acertei. Acertei também. E o Lucas... Lucas Campeão. Acertei também. Acertou, mano. Peso médio. Tainan Dalprá contra Pedro Maia. Não sei se eu acertei a final. A gente tinha Matheus e Braguinha. Não, isso é meio pesado. Pedro Henrique e Tainan. Então, errei a final, mas acertei o campeão. É, acertei o campeão. Essa aí era fácil, né? Tainan tá sobrando no peso médio. A gente até comentou antes, sabe a chave? A gente vê que o peso médio, por causa do Tainan, deu uma esvaziada. Mas eu falo uma coisa. O peso médio deu uma esvaziada. Não sei se parece, mas que deu, deu. Agora pra você ver uma coisa, em relação ao jiu-jitsu. O Tainan é um tererê branco lutando. É, cara, eu sou muito fã do tererê. Então, eu coloco o tererê. Desculpa aí quem é fã do Tainan. Eu acho o Tainan incrível, mas eu acho o tererê melhor. Pelo fato do tererê se adaptar a qualquer luta. O tererê não lutava duas vezes com um cara do mesmo jeito. Ele sempre melhorava. Você vê ele lutando com um cara uma vez, é um jeito. Na segunda, ele já vem com outro jeito. Ele era um... Isso é a minha visão. Pode ser que eu esteja errado também, tá? Mas a minha visão é que o tererê é um dos lutadores mais inteligentes que o jiu-jitsu já teve. Isso é a minha visão. As pessoas acham, ah, não, ele era malandro. Malandro ele era também. Mas ele era muito técnico, muito técnico. E ele tinha uma visão de luta absurda. Ele não lutava com o cara de um jeito, ou até mesmo assim, com o jacaré. Ele lutou de um jeito, comigo ele lutou de outro. Ele era muito inteligente. É catimbeiro, né? É catimbeiro também. Você sabe que eu enganei o tererê, né? Não, tá brincando. Tô, não. Catimbo, catimbeiro? Catimei o catimbeiro, cara. E eu fiquei puto, porque eu dormia na cama dele, comia do feijão da mãe dele. Ele não ficou feliz comigo, não. Porque eu balancei ele, joguei ele de cara no chão. Eu fui pras costas, meti só o gancho. Quando o juiz tava arrastando, a gente meia, eu tava com um gancho de uma perna, meti a mão na gola pro outro lado, segurei. Ele, pô, não tava aquele juiz que me doí. Então eu subi a mão dele aqui, ó, meti outro gancho, amassei ele todo, mano. Porque eu, ó, de verdade, o tererê, no treino, eu não ganhava o tererê. Você tem uma ideia, o tererê é fera. Eu não tenho vaidade de falar isso. Lógico. Porque treino é treino, luta é luta. Porque tudo que teve a graça, elas não faltaram. E outra coisa, mas quando ia pra competição, aí era sério. Eu começava em pé, em pé eu dominava a pegada. Quando domina a pegada, é difícil putar comigo. Então, no jiu-jitsu, tem isso, cara. Tem caras que são muito bons na academia e decaem no campeonato. Tem caras como o jacaré, que nego fala assim, cara, na academia acho que dá, hein? Acho que se eu fizer, não que o jacaré fosse ruim, mas pô, se eu botar uma pressãozinha, vai ficar igual ali, no final dá pra... Chegava lá, era outra coisa. Era um caminhão vindo pra cima de tudo, falando aí, que isso, não é possível. Não é o mesmo cara, né? No campeonato, tudo bem diferente. Vários, vários caras aí que eu já lutei. Mas por que essa, você acha que na... Vice-versa, assim, tipo, o cara que treina mais leve na academia... É mental, é mental. Não, não, não é que treina mais leve, o cara treina, todo mundo treina na academia. Só que o mental, o jacaré, é parecido um pouco comigo. O que a gente passou pra conseguir lutar, era muito difícil, a gente não falava, esse playboy não vai ganhar da gente. Não, pelo amor de Deus. Então, playboy, eu falei assim, não, ele comeu açaí, eu não tinha nem comida. Pelo amor de Deus, não. Ele pagou a inscrição, ele veio não sei o que. Eu vim aqui, pô, não sei nem como. Alguém pagou a inscrição pra mim. Se você, se a gente hoje pensar assim, já cara, como é que tu foi pra aquele Mundial? Ele fala assim, rapaz, não sei como é que eu fui. Eu não consigo nem explicar. Mas a gente acabava indo. Eu não tinha dinheiro na inscrição pra ir pros campeonatos. Eu já fui, essa é só de ida, mano. Fiquei no Rio sem passar de voltar. Como é que ele ia perder, cara? Como é que ele ia duvidar dele mesmo? Não ia. Então, é... Ah, mas todo mundo é assim? Não, tem gente que vai no campeonato e fala, ai meu Deus, cara, agora eu não sei, não vou conseguir. E aí quando a pressão vem, esse cara aqui, ele sai da diversidade muito fácil. Não, e outra coisa também que era o que eu tinha diferenciado, que eu sabia. Eu escolhi onde que eu queria lutar. Eu queria lutar por baixo, eu lutar, mas eu sempre passei muito bem. Então, a luta começava em pé. Bom, minha pegada monstra. Aí eu dominava a pegada, meu irmão. Eu queria que o cara puxasse mesmo, porque aí quando eu tivesse morto, o cara tava enterrado. Eu pensava isso na minha cabeça. Entendeu? Cara, era muito... E eu sabia. Na minha cabeça, eu falei, meu irmão, o cara pra me ganhar de mim tem que fazer alguma mágica pra me ganhar de mim. Não vai me ganhar. Eu falo pros caras hoje em dia assim, você tem... Eu ensino juízo dessa forma. Tem dois jeitos de pensar pra mesma coisa, tá? Por exemplo, o jacaré, quando ele começava a cansar, ele pensava de um jeito. Os caras, quando começam a cansar, começam a se entregar. O jacaré pensava assim, se eu tô cansado, esse cara tá morrendo, eu vou matar ele agora. E tem gente que fala assim, ai, cansei, não sei o que que vai ser. Você tá passando uma guarda, tá? Uma guarda difícil. Tu chegou do lado três vezes e não passou, tu tem duas formas de pensar. Uma, caraca, nunca vou passar. Ou outra, tô quase passando. Pra mim, não mudou nada. Você só pensou de forma diferente. Então, o mental da pessoa é isso. O jacaré fala assim, ih, tô dando uma cansadinha, é a hora. O cara vai morrer. É assim. Não adianta você... Aí fala assim, ah, mas o jacaré estudou... Não, 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 ele nasceu. Isso é coração. Isso não dá pra ensinar legal. Isso aí não dá. Dá pra melhorar? Dá. O professor pode ajudar? Pode. Mas nascer com... Pra chegar nesse nível aqui? Não dá. Não ensina, né? Não dá. Em relação ao treino de jiu-jitsu também. Treino é treino. Você deixa o cara segurar. Você deixa o cara... Você coloca em posição ruim. Pra você aprender... Às vezes o cara te pega, não tem problema, não tem problema. Mas o cara te pega, não tem problema. Entendeu? Essa é a forma de você evoluir no jiu-jitsu. Tu se arriscar no treino e ser conservador no campeonato. Como se fosse no campeonato? Tu não pode sair abrindo o jogo pra todo... Qualquer um tem que ter uma taxa, tem que ter uma técnica. Mas na academia, quanto mais tu abrir... Quanto mais tu tirar o ego do seu treino, melhor você fica. Aí você se arrisca. É muito legal ouvir vocês falando uma parada dessas, porque eu vou me identificando... Pô, você faixa azul, então eu vou me identificando... O treino que eu fiz com o Rickson, ele fez a aula inteira dele, aí depois que acabou o treino, a gente tava tomando um açaí, aí ele fez assim... Qual que você acha que é a tua pior posição? O que você faz de pior? Eu falei, eu acho que é a minha guarda, porque eu sou molão, eu não sou ágil. Eu, tipo assim, eu pego um cara mais ágil, o cara me deixa complicado ali. Você devia puxar todo mundo pra guarda no treino, então. Eu puxava, eu jogava o treino, eu puxava na guarda. É a hora que não tá bom mais. É isso. E aí você vai começar a ficar, cada vez vai ficar um pouquinho melhor. O porquê que ele, o mental dele melhorou com o treino dele? Porque ele se colocou em posição ruim, então ele falava assim... Já passei por isso. Isso aí, eu vou rir. Qualquer coisa eu levanto, o cara aqui tá com ele na capa parede. Então ele tava preparado pro pior. Tava esperando o melhor, preparado pro pior. Então ele não se abalava se caísse numa posição ruim. Por quê? Porque ele sabia que ele ia sair. Agora o cara que fica... Não, não, aqui no treino eu só vou segurar aqui. Eu vou segurar dinheiro no meu, de alguém que... Não evolui. E uma vez que eu fui treinar com o Xande, vou cantar essa história. Eu treinava com o Xande, falei, Xande, vamos treinar e tal, vamos lá. Aí começou o treino, batendo na mão e tal. Peguei, sentei, puxei pra guarda do Xande. Falei, para, 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 para. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Falei, não, o que que foi? Eu falei, treino, pô. Vou puxar pra guarda. Falei, pô, no treino. Falei, lógico, anjo, eu sou ruim, eu vou puxar você. Mas ele tá esperando o contrário pra ele. Ele tá esperando que você faça uma força, que você segurar, bater nas... Falei, eu peguei, sentei, puxei pra guarda. Ele, não, pera, pera, puxei, puxei pra guarda. Falei, tô treinando, Xande, tô treinando. Mas é engraçado porque na cabeça dele, ele queria levar o amasso dele pra poder ele treinar. Faz sentido? Igual o Jacaré puxou o Xande pra guarda pra treinar a guarda, o Xande queria ficar pro baixo. É porque, assim, o Xande provavelmente falou assim, cara, vou ver se você aguenta a pressão do Jacaré puxou. O Jacaré puxou. Pô, cara, eu não tava preparado para esporar a caminha. Não, não, calma aí. Deixa eu refazer aqui. Você estragou o treino deles também. Não, mas depois a gente revertiu. Porrada, cantava, né? Um junto ao outro. Ai, caraca. A história... Já esquece a história desse aqui com o Rodolfo? Não. Ele fala que o Rodolfo afinou o treino e o Rodolfo fala que ele pegou leve no treino. Rodolfo no auge dele. Auge, auge. Dando todo mundo. Eu, já aposentado, fui lá no Brasil e visitei a Academia do Teodoro, que é um amigo meu já há muitos anos, e o Rodolfo tava lá pra treinar. Aí ele falou, vem aí que o Rodolfo tá aí. Eu falei, pô, o Rodolfo é muito meu amigo. Fui lá treinando o Rodolfo. Aí, chegou lá, tem sempre aquela casinha, né? Aquela casinha natural. Bota você com aqui mais durinho, bota o outro com uma limpa, tu dá uma cansada. Mas tudo dentro da normalidade, sem muita sacanagem. Tudo dentro da normalidade. Aí, mexe pra não ir com o Rodolfo. Aí fui, Rodolfo, tal. Aí, pá. Raspei o Rodolfo. Falei, não. Tá, tem alguma coisa errada aqui. Aí o Rodolfo raspou de volta, dando aliviada. Aí eu falei, vou falar nada não, que porra, vai que ele vem pra cima de mim como um bicho. Mas fiquei chateado, porque eu não gosto de ser aliviado, né? Mas eu entendi também. Aí eu falei assim, pô, cara... Respeita, respeita. Cara, maneirão. Aí ele vem com a chave e fala assim, caraca. Pé de pano me aliviou. Falei, tu já tá de sacanagem, tu já tá zoando. Porra, só alivia, porra. Eu contei, eu contei pra ele. E ele fala até hoje, não, não, ele que me aliviou. Ele falou, não foi, irmão, eu vi que eu tava aliviando. Eu dei meio o máximo. Tá bom, uma aliviou a outra. Eu dei meio o máximo, mas não arrumei nada. A gente tava conversando aqui, a gente foi falando, falando, falando assim, e aí, tu já lutou com o Rosa? Ele falou, pô, graças a Deus, não. Ele é muito engraçado, cara. Cara, ele é muito fofo. Ele é muito engraçado. Graças a Deus, não. Ele é muito engraçado. Ó, continuando aqui. Meio pesado. Outro cara aí, ó. Gustavo Batista vem com a lenda. E o ritmo... O que nego fala não faz sentido. Pesado. Felipe Andrew vence Gabriel Henrique por pontos. Essa aí eu não sei, acho que eu não acertei. Super pesado. Esse Andrew é um animal, né? O Eric Muniz não foi. É. Pedro Lucas venceu Elionai Brás. Aí me ferrou. Quando o cara, o número um da chave sai, quebra os piques e não tem isso. Aí o pesadíssimo Vitor Hugo venceu o Cleiton Flores. Esse garoto aí, Vitor Hugo, ganhou o absoluto também. Aham. Esse rapaz, eu falei um tempo, um bom tempo atrás, que ele seria o cara da faixa preta. Não aconteceu ainda, tá? Mas eu acredito que vai acontecer e eu vou explicar o porquê. Dentro da pandemia, ele ganhou uns campeonatos. E aí ele já começou a se intitular o melhor peso por peso. Eu falei assim, muito cedo, você precisa lutar e deixa que os outros falem por você. Ele é fenomenal, atleta fenomenal. Pesadão, guarda incrível, mole, tem ritmo. É o cara que, eu acredito ainda que ele vai ganhar um absoluto em qualquer momento aí da faixa preta. Só que eu acho que lá nessa época que ele tinha acabado de ganhar preto. Aí ele ganhou umas lutas casadas, ganhou uns campeonatos. Aí ele falou assim, melhor peso por peso. Eu falei muito cedo pra falar que você é de você mesmo. Entendeu? Tipo, o jacarista era assim, é eu, 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 eu sou o melhor, eu, eu. Eu nunca falei, né? Você tem que deixar os outros falarem de você que o autoelogio é muito ruim. O autoelogio é muito ruim. Mas eu ainda acredito que ele ainda vai brilhar na faixa preta. E ganhou absoluto também. Se o pé tá falando, tá falando, eu não vou discordar. Você tá olhando pra mim balançando a cabeça, eu vou balançando a cabeça também. É que eu tento assim, eu tento, eu tento falar antes de acontecer, né? Porque a galera fala depois que aconteceu. Aí, tá vendo aí, ó? Aí, não, muito bom, sempre falei. Não, não falou, falou depois, tem que falar antes. Antes você fala aí, aí vai ali a sua aposta. Eu acho que esse garoto vai ser ainda campeão aí. Eu acho que ele tá na fase de maturação. Ele tá ainda evoluindo, amadurecendo. Mas o jiu-jitsu dele é muito bom. Vamos começar com as perguntas? Perguntas, perguntas que é brava. Os caras aqui são... Tá preparado, Jaca? Os nossos ouvintes aí são... Preparado, preparado eu não tô, né? Que é isso que vai ser... Vamos lá. A primeira mensagem veio do Cumprido. Que eu botei uma caixinha de perguntas. Ele falou... Qual é, Jaca? Ao passar de atleta para professor, o que mudou na sua percepção do jiu-jitsu? Você tem planos de lutar de kimono? Grande abraço pro Rafa, pro pé e pro Jaca Louco. Ah, o Jaca Louco é um apelido que ele me chamava, né? Porque eu era louco mesmo. Quando eu entrava nas competições. O Cumprido foi meu corne. Valeu, Prigo. Ele, o Léo Vieira. Cara, eu comecei a ver o jiu-jitsu como professor, né? E é totalmente diferente esse mundo. Você começa a analisar os atletas. Ver o que você pode ajudar nos atletas. Ver como é que você pode treinar, melhorar aquele atleta, né? E você vê que você tá ali pra ajudar a pessoa. Você vê que é criança que faz terapia, largando terapia. Criança que é tímida, já tá se comunicando melhor. Então, você aprende que você pode ajudar a comunidade. Ajudar os atletas a formar pessoas melhores. Isso aí, pô, te alegra demais. Então, você vê o jiu-jitsu com o olho não mais de atleta, né? Com o olho de professor. Isso te deixa feliz e é muito gratificante também. É, tu vê o jiu-jitsu como uma ferramenta, né? Tu para de ver como uma coisa pra você e começa a ver uma ferramenta para os outros. É, isso mesmo. Vocês acham que quando o cara tá competindo ainda e dando aula, dá aula ajuda o cara na competição? Acho que da parte de detalhar e ter que explicar. Não porque ele ainda não tem a visão de professor. Porque ele precisa focar. Ele usa como... O cara tem que fazer pra ganhar dinheiro. Não é que você te ajuda. Agora, se você na sua formação, você é um professor assistente, isso aí te ajuda tecnicamente. Mas na tua época de competidor, quanto mais tu focar no teu treino, no teu descanso, no teu... E na tua hora de aprender. Tu não precisa... Eu vou dar aula pro jacaré. Eu vou dar aula pro jacaré, não vou dar aula pra mim. Então, quando eu focar em mim, eu vou precisar de alguém olhando de fora pra mim. É bem diferente. Mas pra evolução total, você foi um... Até porque tu aprende a dar aula, aprende jiu-jitsu, quando você tá sendo assistente. Você tá ali de assistente e sendo aluno ao mesmo tempo. Exatamente. É... Vamos lá. Tem um cara falando... O Iggy A mandou uma mensagem dizendo que... Flo Grappling acertou uma com o comentário em português nas finais do Brasileiro. Gabriel Babio, baby. Não sei o que é. Gabriel Babio, baby. E Carlos Arthur Júnior. Conhecimento bom sobre os atletas, sobre as equipes, táticas e regras. Gosto de criticar, mas dessa vez foi de qualidade o comentário em português. Eu não consigo nem ouvir. Aí vem o outro comentário. Não sei se vocês viram Fabrício Andrei abandonando o tatame depois de perder. A arbitragem foi esquisita, mas falta de maturidade, profissionalismo. A gente não vai entrar nessa aqui agora. Será que se o mestre deles não ficasse brigando na internet, ele saberia perder? Perguntei isso aí com quem? Isso aí eu vou até defender o rapaz, porque é o seguinte, ele está com a mente de ganhar. Ele está com a mente de campeão. E às vezes a gente... Eu e o Jacaré também já brigamos com o árbitro. Isso aí faz parte. A gente não pode botar a culpa no rapaz, porque o professor... Professor, professor, responde pelo CPF dele, o atleta responde pelo CPF dele. Eu acho que o rapaz em questão é excelente, é um dos melhores, com certeza. Realmente. Mas só que... Eu vou dar uma dica para os atletas hoje em dia. Se você vai competir, você já vai sabendo que o juiz pode errar. Então você tem que fazer o extra para não deixar na mão do juiz. Isso é o básico para você entender. Se você quiser ganhar no justinho, algum dia vai dar alguma coisa errada. Entendeu? Mas eu vou ficar frustrado, ele vai ficar frustrado. Como coach, ele vai ficar frustrado em algum momento. Eu, no campeonato do Nego Félio, que eu fico louco lá, estou tentando melhorar. Mas você fica lá, porque você acha que tem... Mas o juiz é ser humano e ele tem coisa de errar, sim. Mas quando erra muito, aí você fica meio revoltado mesmo. Mas o garoto está no direito dele de estar chateado. O campeão, quando perde... Treinou para ganhar, né? O campeão... A pouquíssimas vezes que perdeu, ficou chateado. Ele ficou chateado. Ficava louco. Então não dá para você culpar o... Nem dormiu, dormia. É claro que a gente precisa aprender que isso vai fazer parte, não cometer erros. Eu cometi já, já que o problema a gente cometeu. Mas a gente vai tentar evoluir. Mas o garoto é novo e vai... E não... Vai aprender. Vai aprender e não deixou de ser o campeão que é, não. Ele é muito bom. Essa aqui eu vou falar só porque o cara me elogiou, tá? Não vou perder a oportunidade. Primeiro eu me elogiou. Bom dia, mestre. Sou super fã da área do jiu-jitsu. Almoço, vendo e dou muitas risadas. Além de foda no jiu-jitsu, você é foda como pessoa. Extremamente carismático também. Você tem uma loja com itens, camiseta, caneca, essas coisas do programa? Se não tiver, fica a sugestão. Passa o link se tiver. O rapaz que apresenta com você... A caneca só não tem. Leva essa aí. A caneca tem. O rapaz que apresenta. Não, não, agora sou eu. Que é esse pé de pano? Não, não, rapaz sou eu. Que é esse pé de pano? O rapaz que apresenta com você também é bom demais. Acho o melhor atualmente no que faz nesse nicho. Dupla foda. Viu? Muito obrigado. Muito obrigado. Isso aí foi o Rafa que fez um... Pra ele mesmo. Pra ele mesmo. Ele fez um YouTube, uma conta no YouTube, falou vou dar uma hora pra gente. Ai, caraca. Ó, eu quero comentar um compost que fizeram aqui. O bom é que a gente vem no negócio do Rafa e tu vai embora e ainda ganha um dólar. Um dólar. Essa é a minha notinha da sorte. Minha notinha da sorte. Vai levar ela hoje que vai... Ó, fizeram um post. Top 8. Ah, eu vi. Top 8. Eu vi, eu vi. Só a fera brava, aí, mas é aqui. Mas na verdade, eles tentaram corrigir na legenda, mas o post era top 8 dos mais bravos. Aí tem o Bochecha, tem o Roger, tem o André Galvão, tem o Leandro Lô, tem o Preguiça, tem o Malfacine, tem o Meregali e o Mica Galvão. Aí os caras... Só lembrei de você, professor. Os caras colocaram só campeão mundial e o Mica, que não tem mais o mundial. Não tinha outro mais brabo pra colocar no lugar, não? Aí, eu só tirei um print disso aqui e trouxe pra vocês o seguinte. Não dá pra fazer um top 8, né? Não, cara, isso é uma opinião. Mas não dá. Não pode. Eu penso igual o Pé de Bando, não é uma opinião. Eles estão lançando a opinião deles. Ah, mas não dá. A gente tem que respeitar. Falta pelo menos uns 10 nomes. Não, tudo bem, mas você tem que respeitar. Mas seria justo se você explicar o porquê. Sim. Você ter um parâmetro, escolhemos esse aqui por causa disso, disso, disso e disso. Me parece, é por número de seguidores. Tudo bem. Eu aceito. Mas aí seria justo você falar. Escolhemos brabos de seguidores, brabo da internet. Eu não tô falando que tá errado, não. Só tem fera braba aí. Só que... Você tem que ser... Como muita gente fala. Como você... Como é justo, se você falar assim, ó... Igual quando eu fiz os 5+, eu dei minha justificativa, por quê, por quê, por quê, por quê? Porque aí a pessoa... E ainda foi injusto, porque no seu 5+, o Roger Gresson não entra porque você treinou com ele. Não pode porque eu treinei com ele. Então, a verdade é que tem... Você tem o direito de ter a tua opinião, de brabo, de tudo, e não tem nada aí. Não tem ninguém aí que não possa ser brabo, entendeu? Tá tudo certo. Todos são bravos. Só que você não botar um Ronaldo Jacaré numa lista dessa, se for de brabeza, se fosse brabeza, ele é o número 1 à frente de todos os outros. Se for título... Eu cito a título, tem mais título que esse. Se for tudo técnico, pode ser. De brabeza, brabeza, que ganhou um mundial com o braço quebrado. Só tem um. Então, não dá pra você... Mas brabo de quê? Brabo da internet? Tudo bem. Aí ele me levou. Entendeu? Não sei. Não sei. Mas tá certo. É opinião. Opinião tem cada um terço. JV Bochetti. Até hoje o Jacaré é o mais leve a ganhar um absoluto no Mundial. Alguém quebra o recorde dele? Ele e o... Margarida. Margarida. Os dois meio pesados. Eu acho que o... Obtete é meio pesado também ou pesado? Pesado. Pesado, né? Eu acho que era pesado. Eu acho. Ele já lutou de meio pesado, mas eu acho que na época... Eu acho que é pesado. E, tipo assim, eu era médio, né? Eu era médio e depois subiu meio pesado. É, ele foi roxa, médio... Roxa, médio e depois subiu. Marrom, meio pesado já. Marrom, meio pesado. Eduardo Araújo, BJJ. É verdade que o Mika foi pego no doping? Ih, rapaz, esqueci. Tu não trouxe o prédio, né? Desculpa. Galera, break news. Formação fresca. O atleta Mikael Galvão, de São Paulo, caiu no doping no Mundial de 2022. Perdeu o título e ficou um ano suspenso. Desculpa, galera. Desculpa. Você vai explicar pra ele? Não, eu já sei da história. Passa a história. Eu sei da história. Tava tudo quieto. O pai dele falou que a gente vai dar notícia. Desculpa, gente. Perdi a notícia aqui. E foi justo no dia do... Foi... Jaca, eu tava, assim... Igual eu falei, já tinha comentado, já tinha falado, eu não tinha falado nada. Nada, nada, nada. A gente falou em dois programas. Primeiro, o que... O primeiro, que quando saiu a notícia, porque a galera vem perguntando há meses, né? Há meses. E o pai falou, olha, tem um boato, né? Tipo, ah, os caras não deram parabéns pra ele quando ele foi campeão mundial, quando... No aniversário dele, foi o primeiro campeão mundial que eles não fizeram posto dando parabéns, e pá, pá, pá. Então a galera tá comentando. Aí sai o comunicado, a gente fala aqui. E o pai dá a opinião dele. Eu acho que ele tava tomando uma porra. Vocês são o veículo de comunicação, você tem que relatar os fatos. Os fatos dizem que ele foi, que ele teve problema, que ele foi. Além da gente ter que relatar o fato, a gente... É um problema opinativo. De opinião. Ele dá dele a doa minha. Lógico. E aí se o cara falar assim, pô, não gosto da opinião do pé de ponto, não assista. Acabou. É isso aí. É, é isso daí. A gente não tá gerando notícia, a gente tá lendo notícia. É isso aí. Foi isso. E falando sobre a notícia. Aí, no podcast do Cumprido... Não, então, aí teve mais uma história. Eu vi um pedaço de um... Eu vi um pedaço de um corte do... Vitor Doria explicando o Doppler. Ele fala o que ele falou no... Não, não, não. Mas aí me parece que tem uma contradição. Que até onde a gente apurou, por algumas fontes, o pai do Mica Galvão falou que ele tinha déficit de testosterona desde... Não, não tem no nem, não. Tudo bem, mas ele falou. Ou essa história eu inventei. Não. Apareceu. Sim. Agora, o Vitor Doria falou que a primeira vez que o Mica Galvão fez um teste, um exame de sangue completo na vida foi agora, antes do Mundial 2022. Então a gente precisa saber o que que aconteceu. Que foi ali que ele descobriu e aí falou que os hormônios dele tá tudo ruim, que não era só testosterona, eu não sei. Meu Deus, o moleque é um animal, gente. O moleque é forte pra cacete. Poderia apresentar o exame de sangue, de repente. Poderia, entendeu? Não adianta... O que eu tô... Não tô falando que um tá certo, ou tá errado, não tá mentindo, não. Tô falando que são duas informações totalmente à parte. Uma que ele sempre teve desde os 12 anos foi o que a gente apurou de fontes. E parece que o pai dele ia provar. Teve uma história dessa, a gente não tem muita informação. Mas... A gente não... Ninguém provou nada. Vou fazer o papel do Passapana aqui. De repente ele tá falando isso porque... De repente foi o que o médico falou pra ele. Falar, ah, com esses números aqui, esse moleque tem, assim... Não, gente, eu vou... O médico não tem bola de cristal, não. O médico é ciência. O médico olha um exame e fala, tá, vamos refazer pra ver se tá de novo. Ele não pode falar, ah, com isso aqui, ó, em 93, o cara tinha um câncer. Se curou, não dá. eu... Eu... O que eu falei é o seguinte... É que aconteceu um problema com o Mika, entendeu? Você foi pego, ele tinha que assumir a responsabilidade, refazer a carreira, só que eles estão querendo fazer com que isso seja bom pra ele. Não, assume e fica quieto, que passa, gente. É isso aí. Eu também tenho a mesma visão. Vai lutar o próximo Mundial e ganha aí. É isso aí. E não... E não tenha problema, por favor. E de novo, vou falar, não acho que o Mika Galvão ganha por causa de anabolizante, não. Eu acho que ele ganha porque ele é bom. Ele é diferenciado mesmo. Então... De novo, o que faltou ali foi ficar quieto. É, também acho. Na minha opinião, sim. Agora, o pai dele vinha ameaçar, que isso aí é ruim. Cavalo do Jiu-Jitsu. O Camões... É pra você, Joca. O Camões te sabotou pelo Anderson Silva? Eu não sabia dessa história, né? Existe uma história? Deixa ele falar. Ele tá aqui. Tipo assim, o Camões sempre foi Anderson Silva Futebol Clube, né? E... Eu tava naquela época, eu tava subindo, entendeu? E... Eu acredito que ele tenha feito algum... Tipo assim, ficado mais do lado do Anderson Silva pra que essa luta não acontecesse. Realmente a luta não aconteceu. Os treinos... Eu tava muito bem. Tava uma forma física fenomenal. Seria o meu momento de ter oportunidade. Mas isso não aconteceu. Acho que eu falhei. Eu devia ter saído o da equipe, feito outra coisa. Eu falhei. Meu manage falhou. E a equipe... Que era o Camões, também fazia parte da equipe. Ficou mais do lado do Anderson. E essa luta não aconteceu. Eu lutei muito. E quem luta mais, tem mais chance de perder. E foi o que aconteceu. E eu não tive a oportunidade de lutar. Então... Eu vou te falar... Eu acho que não foi uma sabotagem. Eu acho que foi... Eu me sabotei. Meu manage me sabotou. E a gente se sabotou. Eu tenho uma... Eu já comentei isso com outras pessoas, mas nunca pro Jacaré e nunca pra imprensa. Eu nunca fiz isso. Eu acho o Jacaré tão foda. Tão foda. Sempre achei. Que eu acho que... no MMA... Isso é uma opinião minha e nem a verdade nem a verdade. Mas eu... Tá? Acho que o Jacaré na carreira de MMA dele ele não teve... Isso é a minha opinião, tá? Ele pode até discordar. Eu acho que ele não teve coaches bons, ele não teve managers bons e ele não teve uma equipe boa. Isso é eu. E ele foi tão foda ou mais do que todo mundo que teve isso bom. Eu acho que ele... Independente disso, ele conseguiu chegar num... A gente já tava comentando disso antes de você chegar. Eu falei assim... O Jacaré ele facilmente poderia ter sido campeão do UFC. Dependendo do momento. Ele teve uma época lá que se ele botasse qualquer dos campeões eu acho que ele venceria. Eu acho que o Jacaré perdeu o timing. Porque no MMA não dá pra subir, 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 subir pra sempre e manter, manter, manter pra sempre. Tem uma... Tem a tua hora ali, né? Tem o teu momento. O teu auge ali e o teu auge gera um pouquinho. Eu acho que por politicagem o auge dele passou... Ele ganhou um auge no outro. Ele fez tudo, mas o auge dele acabou passando. E pra você ver como ele é um atleta tão foda que apesar disso tudo que eu falei isso é opinião minha. Não é dele nem de ninguém, não. Eu acho que ele não teve coaches bons. Eu acho que ele não teve managers bons e não acho que ele teve equipe boa. Isso é minha opinião. Do que eu vejo de fora. Não do que ele viveu. E ainda assim ele se tornou o número... porque o ranking é o campeão e aí é o número um. Eu acho que ele foi por muito tempo na minha visão. Ele foi o número um da categoria. Realmente o meu time passou em relação à equipe. Eu acredito que eu tinha uma equipe boa porque os melhores do mundo, os campeões, estavam treinando lá naquela equipe que era o Anderson, Feijão, que não era campeão do Strikeforce. Eu fui campeão do Strikeforce, depois me guiria para a UFC. Então eu acredito em relação à equipe. Pede, quanto é a opinião dele? Eu respeito, respeito. A equipe era boa. Mas eu acho que eu falhei, meu manager falhou e alguém da minha equipe falhou de não ter me dado aquela oportunidade de deixar falar, agora você vai esperar, você vai lutar e o time fala, não, vamos esperar você que você vai lutar. Eu acho que nesse ponto nós falhamos. Nesse ponto nós falhamos. E aí, porque é meio que o Pé está falando, você atravessa o teu auge e não tem a oportunidade. Eu falo o seguinte, quando você tem uma... Não é que a equipe é ruim, não. É porque como tem muito campeão, tem jogo de interesse. Então, se o cara, por exemplo, tem outros caras na equipe, não, deixa o jacaré quietinho aqui, daqui a pouco ele vem. Só que o jacaré, ele teve uma carreira no jiu-jitsu, ele começou o jiu-jitsu tarde, com 17 anos, foi campeão do jiu-jitsu e começou no MMA e a carreira do MMA dele foi longa, não foi da noite pro dia. Ele lutou em evento pequeno e foi calgando até chegar nos eventos grandes. Ele tem muita luta de MMA. Ele fica pelo do Strikeforce também. Então, ele tem uma... Ele lutou no jungle, caramba. É, ele tem uma carreira comprida. Então, quando ele atingiu o ápice dele, ele já tinha uma certa idade. Então, por isso que eu estou falando que esse prime dele foi encurtado pela idade. Ele chegou lá, no auge, no tempo, só que esse tempo não podia demorar quatro anos. Esse tempo tinha que ir, ó. Esse platô que ele chegou, ele tinha que ter acontecido naquele momento ali. Então, quando eu falo de equipe, a equipe, nem sempre a equipe com muitos campeões, vai ser boa pra um, dois campeões. Então, essa é a minha visão de quem está de fora. Eu nunca nem... Eu não conheço os treinadores, não conheço a equipe, não tenho intimidade com nenhum dos lutadores. Estou falando a minha visão de fora, que já foi lutador, que já lutou, eu vi que eu acho que poderia ter sido de uma forma diferente, mas apesar disso, ele se tornou quem ele se tornou. Isso transforma ele ainda maior do que ele já é, na minha visão. Jean Carlo, 32. Fala, Rafa, pede pro mestre Jacaré contar uma história com o mestre Cumprido da época da Brasa. Tem uma história? Uma que possa contar. Tem várias. Tem várias. Eu sempre falo, conta uma história que possa contar. O Cumprido, cara, não sei, o Cumprido gostava de hambúrguer, pra caramba, o Cumprido nunca viu um negócio daquele. Cara, uma vez ele comprou tanto hambúrguer e eu roubava os hambúrgueres dele. Ele cobrava pra caramba comigo, né, que eu ficava comendo os hambúrgueres. A outra foi que eu tinha acabado de quebrar o braço também, né, e nós estávamos... E o Cumprido falou, vamos treinar um judô, pode vir forte, pode vir forte, não judô? Não, não judô. Pode vir, pode. Eu falei, você está falando sério? Pode. Rapaz, eu aceleria o Cumprido com o braço só, mano. E foi, o bicho pegou. Eu estou falando porque ele até postou, ele falou, porra, o Cumprido é um grande amigo que o juiz me deu, cara. É a benção. E era adversário, ele queria me bater, ele falou semana passada, ele queria me bater e tal. Mas é isso que eu estou falando. Depois de que tu fica mais velho, essas briguinhas do pai do Miguel Galvão não vale de nada. Porque várias são as pessoas que tu leva, mas as pessoas demoram a entender isso. Quando você é muito novo e você não tem um professor para te dar uns conselhos, ele fala, ô, 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 Jaca, não, assim não, vai por aqui. Você acaba errando, eu errei pra caramba, mas eu, graças a Deus, consegui, dentro do que eu acredito que é correto, consertar meus erros, pedir desculpa para quem eu realmente precisei pedir desculpa. E bola pra frente. E não tem como, não vou agradar todo mundo. Nem Jesus Cristo agradou. Eu estou nos 5% agradando só. 90% desagradando. Falou do pai do Mica Galvão? Conta, só puxando a história lá de Manaus, vocês estavam falando do treinador lá, só pra gente mandar um... Alcenor Alves, é o cara que faz o maior número de campeões da de Manaus, entendeu? Treinou todo mundo que você possa imaginar ali. Eu treinou o Mica, a galera toda aí, inclusive o campeão do Mayra, que é o moleque que está arremetando tudo, que foi o menino que eu odeio agora no... Qual o nome do menino? Matheus Gabriel. Matheus Gabriel. Então, tudo é aluno do... do Herbert Santos. Então, ele tem uma equipe infantil. Engraçado, cara, eu nunca tinha ouvido falar. Isso é o maior absurdo. Alcenor Alves, o maior criador de casca grossa da história de Jiu Jitsu. E o Jacaré vai fazer essa ponte, a gente vai trazer ele aqui pra ele falar sobre a história dele. Eu vou falar melhor, o Jacaré falou que você quer trazer ele aqui pra... Eu quero aprender com ele, pô. Eu quero aprender, eu preciso ensinar... O Jacaré quer trazer ele aqui pessoalmente, a gente faz um pessoalmente. Exatamente. A hora que ele estiver aqui. Não, a gente tá... Ele tá resolvendo um negócio de visto agora, né? E a gente tá ajudando com esse negócio, acho que vai dar tudo certo. Ele vai vir aí pra ajudar, ele vai vir aí pra... pra gente ter a oportunidade de aprender com eles. Isso aí. Legal. Aí a gente vai trazer ele aqui no estúdio pra... Alcenor, abraça, meu amor, você é fera. É, isso aí. Tem que dar o crédito. Exatamente. Isso é um absurdo, o cara fazer tanto campeões e todo mundo pegar os campeões prontos e fazer nome em cima dos campeões e o cara que fez. Tem um moleque que chama Ricardo Yoshito, o moleque que tá pegando tudo. Ele veio aqui no Taupan, finalizou todo mundo na laranja, foi pro mês agora, né? Yoshito. E agora, na verde, ganhou o brasileiro, pegou todo mundo. É isso aí, ó, sinistro. Qualquer. Mas não custava nada dar o crédito pro cara que formou. Eu acho que eles dão, eu acho que eles dão, eu acho que eles dão. Não custa nada. O que é que o... Aquele cantinho ali forma esse número de... A gente ainda tem que ver proporcionalmente, né? Porque vai vir alguém aqui e vai falar, imagina, São Paulo tem muito mais. Não, 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 não. Você entendeu? Não, Manaus é outro, Manaus é outro esquema. Salvo, Xande. E esquece. Fredson, Bibiano, esquece, esquece. Esquece. Valide, porra. Valide de lá também, não é? Esquece. Esquece, Manaus é outro... Por quê? Não faço ideia. Eu sei. Então conta. Lá não tem praia, nossa praia é jiu-jitsu. Ai, caraca. Mas é impressionante. E, cara, engraçado, né? No jiu-jitsu, na nossa época, foi assim, vai lutar. Vai lutar com a maçãs. Porra, caralho, que isso, cara? Não sabe nem o nome do cara, não importa, que é de Manaus, que é de Manaus. Igual os OVs que OV pro MMA, né? É, esquece. Vai lutar, vai lutar, como é que chama? o nome que eu tô gravando é Love. Você fala, puta que... OV não. Hoje o cara vai na internet, pesquisa, vê que ganhou, que ganhou, antigamente não tinha isso. Chegava no campeonato e via na parede, colado a tua chave. E aí tu via, Manaus, porra, Manaus, de cara, Manaus. Não, e pra você aprender uma técnica, você tem que esperar o cara vir fazer o seminário, você aprendeu uma técnica. Hoje em dia tem tudo na internet, o cara vê tudo pela internet. Cara, eu não lembro quem que me contou que esse negócio de técnica que você falou, na minha época eu não tinha. Você ouvia dizer que o cara fazia um negócio, aí ele tava, aí esse cara, puta, eu vou precisar, eu não lembro agora, cara. Se alguém lembrar, comenta aí e me ajuda, mas ele falou, esse cara tava disputando, sei lá, um campeonatinho em Campinas, assim, aí ele falou, aí eu fui lá, me inscrevi no campeonato pra tentar lutar com o cara pra ele fazer a técnica em mim pra eu poder aprender. eu falei, caralho, cara. Era decidível, pô. Era decidível. Era muito bom. Vamos lá. Jordan Emanuel, salve mestres, jacaré, qual o maior lutador de jiu-jitsu de todos os tempos, na sua opinião? Na minha opinião, Roger Grace. Nada do pé também. É porque, assim, é isso que eu falo, a explicação que eu dou pra ele ser, é a forma como ele fez. Eu fiquei afastado... Segundo lugar, Unânime Bochecho? Sim. Sim, sim. Eu fui, eu fui, eu fiquei afastado do jiu-jitsu de 2004 a 2009. Acho que eu não fui, eu não fui em nenhum mundial, acho que de 2004 eu tava lá, acho que só em 2006, não me lembro, mas eu fiquei bem afastado. Os anos que o Roger dominou, eu não fui, não ouvi. Na época não tinha Flowgrap, não tinha YouTube, e aí eu só ouvia falar, Roger é campeão, finalizou todo mundo. Aí eu pensei assim, caraca, ou o jiu-jitsu tá muito fácil, ou o Roger é muito bom. Só que eu não tinha como saber isso, que eu não ia perguntar pros outros, pô, o jiu-jitsu tá fácil ou o Roger tá bom. E aí eu acho que em 2010, 2001, algum ano desse, eu fui ver, pessoalmente, em Los Angeles, a primeira vez, fui ver o Roger. Eu fiquei tão impressionado, tão impressionado, que os caras começavam bem, os caras davam queda nele, os caras chegavam em posição boa, e aí ele começava assim, pá, 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 finalizava o cara. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, é impressionante isso. Isso é impressionante demais, cara. Eu falei, me impressionou muito a forma como ele fazia. E eu falava com o Roger bem assim, eu falei, Roger, é o seguinte, todo mundo que você luta, todo mundo consegue fazer dois pontos em você. Deixa eu fazer dois pontos, passa. Deixa eu fazer dois pontos fácil, porque, meu irmão, os caras fazem o ponto nele, daqui a pouco ele finaliza os caras, e, meu irmão, sabe o que que parecia? Parecia que jogava um lençol, daqui a pouco ele tava batendo, cara. E parecia que, tipo assim, quem dava queda nele, ele pegava mais rápido. Acho que ele ficava puto, entendeu? Cara. Não sei, acho que era um ataque, ninguém dele, porra, esse cara me deu, nós vamos matar ele. Muito fácil. É impressionante. Ele é impressionante. Ele é muito louco. Ele é fora do normal. É muito louco. Eu não lembro o que que tava comparando com uma coisa que o Rickson falou uma vez. O Rickson falava, assim, por etapas, né? Tipo assim, da posição 1, eu vou pra 2, da 2 eu vou pra 3, da 3 eu não volto pra 2, eu vou pra 4. Sempre avançando, sempre avançando, sempre... Essa é a ideia... Nunca recuando. Então essa é a ideia principal do jiu-jitsu, né? Você não perder posição, mas não quer dizer que não vai acontecer, porque tem outro cara do outro lado. Sim, sim. Isso é o objetivo. É, e diz que o Roger fazia isso muito bem, né? De não perder a posição. Animal. Vamos lá. Pé, Danilo Miranda, pé com tanto de vice do Rocage. É assim que fala o nome dele? Rocage? É o... Fabrício André. É. Já podemos chamar ele de Fabrício Vasco da cama? Não, não. Esse... Então, a galera precisa entender que o jiu-jitsu é muito difícil, cara. Não é porque o jiu-jitsu foi lá e bateu em todo mundo que todo mundo vai lá e vai bater em todo mundo. Não funciona dessa coisa. Não tem uma dominância, hoje em dia, muito assim. Hoje nós temos uma dominância, que é o Kainan. Tainan. Tem Kainan e Tainan. O Tainan, no peso médio, ele é uma dominância absurda, que ele vem ganhando, tudo, e até com uma certa facilidade. Então, ele é a dominância do momento. Ninguém bota ele em posição ruim, ninguém bota ele. E, por exemplo, a gente achou até mesmo que o Fabrício André seria uma dominância. Não tá conseguindo. Mas não é porque ele não é bom, é porque tem um garoto muito alto. Entendeu? Então, não dá pra você medir por baixo. Vamos lá. Como vocês lidam ou lidaram com a ansiedade? Pergunta do RFK12. Então, a ansiedade, vou falar por mim, a ansiedade de hoje em dia, mudou no meu, a ansiedade te faz mal. A nossa ansiedade fazia bem, a gente queria que chegasse pra estar, essa era a minha visão de ansiedade, quero que chegue logo. A ansiedade hoje, nego fez ataque de ansiedade, a pessoa fica, eu não sei, eu acho que não é isso, ou não deveria ser isso, o nome deveria ser outro, mas a nossa ansiedade era, caraca, meu dia vai chegar, amanhã vou meter a porrada. Ainda que tu não consiga, mas esse é o nosso modo de pensar. Jorge? Eu era bem tranquilo em relação a isso. Meu irmão, eu treinava tanto, treinava tanto, que quando eu saía de Manaus, eu passava uma semana sem tocar em kimono, que eu não queria ver kimono, eu queria que chegasse do água do campeonato. Então eu lembro que eu dormia no Morro do Cantagalo, eu dormia lá no Tererê, e o pessoal, vai treinar, meu irmão, não vou treinar, vou treinar não, fazer o que treinar? Não, vai treinar, vamos treinar todo mundo. Não, não vou treinar não, tá louco, os caras tudo indo pra casa, eu botava o kimono, ia lá, vinha de trás, ajudou pra cada lado, tirava o kimono e voltava pro morro. Começava, porra, falei, não, cara, já treinei, meu irmão, só tô esperando chegar a hora. Paulo Luizano, o que vocês acham do exame pra graduação e a necessidade de pagamento? Eu já falei sobre isso aqui, o exame de faixa no judô era válido, porque quem graduava era a federação. Então a federação tinha as exigências e você tinha que ir lá e que apresentar. Ok. Hoje, no jiu-jitsu, é o professor que avalia o aluno. O jacareta dá aula pro cara todo dia. final do ano ele vai fazer uma avaliação com o aluno dele próprio e o aluno dele falhar, a culpa é de quem? Dele. Então não faz muito sentido hoje como o jiu-jitsu é. E se você cobrar, você se coloca numa situação que você fala assim, chega no final do ano, o jaca quer ir lá pra Maldivas com a esposa dele tirar uma hora. Aí ele fala assim, aquele rapaz ali, ele tá quase pronto, mas não tá pronto. O que que acontece? Rapidinho ele fica pronto, que eu tô precisando da grana dele. Essa é a minha visão. Então na minha academia, quando eu comecei, o que que eu fiz? Você vai incluir essa FII da graduação no teu budget, né? Isso, isso. Aí eu falei, aí não, aí o que que eu falei? Eu falei, em vez de eu fazer isso, quanto eu cobraria uma graduação? 120? Deixa eu botar 10 dólares em cada mês. Eu vou ganhar os mesmos 120 sem ter que me botar em posição ruim que eu vou me... Não tem jeito, cara. Você sabe que, vamos ver, o cara tá quase pronto. Mais dois meses. Então, na minha visão, não faz muito sentido. Agora, se for uma coisa assim, lúdica, de tu falar, ah, vou fazer uns testes com as crianças aqui sobre história do jiu-jitsu, sobre posição. É bacana, porque você bota a criança pra ver sobre, ah, quantos campeões mundiais, bicampeões mundiais eu tenho e botar pra pesquisar. Isso seria uma coisa legal. Mas o que eu vejo na galera é botar o exame de faixa no intuito de ganhar dinheiro. Tá ok, eu não tô falando até errado, não. Tô falando a minha visão. Eu não quero me colocar nessa posição. O que você acha, Zorca? Na realidade, eu acabei de abrir a academia. Você falou, eu sou muito novo. Eu já, eu graduei algumas pessoas e só eu graduei, entendeu? Eu achei que merecia e peguei e graduei. Quer dizer, não fiz nada demais, né? Já que eu sou cliente também, você não me vê com taxa de gravação, hein? Meu amigo. Sócio fundador, sócio não, é um aluno, um aluno, um aluno fundador. Esse Feira da Mãe é membro fundador, nunca foi em minha academia. Isso é o melhor que tem. Eu liguei pra ele e falei, meu irmão, tira esse cartão daqui, cara. É o melhor membro que tem, o cara nem gastava. Não, isso é o pior, porque você tem que falar sobre o produto. Mas eu falo, faço a maior propaganda, só não vou treinar. Vadio, foda. Cruz Vital, Jaca, você faria um evento de luta de jiu-jitsu casada? No momento, eu sou professor, eu estou focado em ajudar os atletas e no momento eu não tenho pensado nisso, nem estou treinando pra isso, então acredito que não estou pensando nisso agora. Guilherme Pereira, com a cabeça que você tem hoje, você deixaria quebrar o braço por uma final de campeonato? Cara, na época que eu fiz, pergunta boa, né? Não, talvez não. Eu deixaria, mas eu não conseguiria fazer o que ele fez. Querer eu queria, mas eu não ia aguentar. Ele é foda demais, entendeu? Tipo assim, eu treinei pra ganhar. Na época, eu até critiquei o que aconteceu, não da parte dele, a parte dele foi, eu faria o dobro se conseguisse, mas eu sei que eu não conseguiria, eu só assumo, pra pegar meu braço, não vou aguentar, não dá, ele é muito foda, mas eu falei assim, cara, a regra vai botar na cabeça das crianças que eles têm que quebrar o braço, não tem, mas, porra, foi um marco, ninguém nunca vai esquecer isso, e pra ele, e pra mim também, eu falei, cara, esse cara é muito, eu fiquei com isso na minha cabeça, esse cara é muito foda, porque eu não conseguiria, ele ficou marfado porque eu não conseguiria fazer, entendeu? Não, é tipo assim, se eu treinasse o tanto que eu treinasse, me abdicasse o tanto que eu me abdiquei, e chegar naquele momento, na reta final, ah, eu faria, eu faria, porque, meu irmão, eu vivia pra treinar, eu treinava pra viver, cara. Ele fez o que tinha que ser feito, o resto pode criticar, o resto, e outra coisa, regra, mas o que ele tinha como guerreiro, como campeão, ele fez, e mereceu. E outra coisa, eu vi nego treinar muito, já vi treinar muito, demais, nunca vi ninguém treinar mais que eu. E tem uma coisa, né, depois disso a regra mudou, hoje não pode mais acontecer isso. Sim, o que acontece, o juiz para. O juiz para. Mas, isso foi criada a regra em cima do que ele fez, e só ele, nunca vimos ninguém fazer. Mudei a regra três vezes do jiu-jitsu, eu mudei a regra do jiu-jitsu três vezes, posso contar conto? Primeiro foi com o Roger, a segunda, foi, foi quando eu, eu lutava judô, então eu sabia as regras do judô. Aí o judô, se você pisasse fora do tatame, era falta. O que que eu fazia? Toda hora ia pra fora do tatame. O cara ficava irritado comigo, por exemplo, o margarino ficou irritado comigo, por toda hora ia pra fora do tatame. Mas eu sabia que valia, aí o margarino, pô, por que você fugia toda hora? Eu falei, se eu ficasse no meio eu te matava, cara. Eu falei, se eu ficasse no meio eu te matava, você tem que dar graças a Deus. Aí, vou dar um conselho pra vocês. Eu vi essa luta tem pouco tempo, alguns anos atrás. Quer ver uma luta muito folha? Procura na internet aí, Jacaré e Margarino. Vamos assistir? Pega aí essa luta, pra galera ver, que me empre... Aí você vai falar pra mim assim, que não tinha atleta? Não, mas eu vou te contar a história dessa luta. O pé de pano falou o seguinte, não, Jacaré, vou te derrubar. Eu falei, só se você nascer de novo o pé. Eu não tenho. Eu já sabia desde o começo que eu não tinha. Eu vou te derrubar. Eu falei, meu irmão, só se você nascer de novo. Aí, quando eu derrubei ele, eu comecei a rir. Eu derrubei ele e comecei a rir. Essa aqui, ó. É impressionante essa luta aí. Eu assisti, eu falei, que isso, cara, que luta. Eu já comecei rasgando, já fui na perna, Essa aí não tem problema. Essa aí pode botar, porque a CBJJO não vai brigar com a showbretta. A gente já ganhou a disputa até da Flow Grappler. Não, tô... Não, não sei o que. Ah, já sei o que. Que luta. Essa luta aí. Eu fiquei bravo com o juiz quando começou, que eu passei a guarda dele. No início, o juiz não me deixou. Entendeu? Porque ele tentou pegar o pescoço aqui, ó. Começou, Quer ver? Eu vou na perna e já passo logo. Ó. Ó, quer ver? Vai puxar? Olha só. Aí, ó. 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 Aí eu passei, ó. Era pra valer os pontos, ó. Ele tá na amarela ainda, era pra valer o ponto. É, pra valer o ponto. Tava passado, ó. Tava passado. O juiz mandou parar, ó. Ele tava no meu pescoço, ó. Eu ia passar, ó. O juiz mandou parar, ó. Rolou um cortezinho. É que é difícil, a gente não sabe a regra da época, entendeu? A regra mudou muito. E, tipo assim, olha aqui, que eu fui lá. olhando o jacaré lutar. Quer ver? É, lá atrás, né? Depois, esse árbitro falou assim, cara, jacaré, minha mão ficou toda cansada, porque eu jogava, ele jogava, botava a mão em mim, eu jogava o peso em cima do árbitro, porque eu fico olhando. Não pode, não pode botar a mão hoje em dia. A regra muda, é difícil julgar as lutas antigas, carrega a cabeça de hoje. Olha o ritmo dessa luta de pegada, é impressionante. A movimentação, é impressionante. Ele tá brigando mesmo na pegada, olha a mão, olha a mão. Esperando como é que eu fujo, velho. Olha aqui, olha o sorriso, olha o sorriso. Caraca, bicho. Ele é muito sinistro, é muito sinistro. Caraca, bicho. E a galera é muito sinistro. Puta que pariu. Ele é muito sinistro. Caraca, bicho. Você olha um negócio desse, você fala, caralho, o cara é sinistro, mas tem que lembrar, a hora que você lembrar com quem ele tá fazendo isso, deixa ele mais sinistro, né? E era o cara que fazia isso com todo mundo. E a pressãozinha ali deve ser fácil de ficar ali? Parecia um cobertor de cima dele. Eu falei, rapaz, eu falei, eu vou, eu vou, não, mas aí eu amarrei aí. Aí eu falei, vou deixar ele por baixo, mas se a gente não parava lá, quer ver eu fugindo, quer ver? Eu fazia só de sacanagem pro cara ficar bravo, entendeu? Então, nessa luta aí, o Margari deixou o emocional, começou a fazer força desesperadamente, e o Jaca controlando, e ele fazendo força, e ele controlando. Porque no jiu-jitsu não é sempre que tu vai na galegada, não, tem que pensar, pô, o Jacaré é um cara assim, eu tenho que me ajeitar aqui, deixa eu... Olha aí, cara. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha lá, força danada, e sem, e sem... E o Jaca só movimentando junto, né? E sem, e sem conseguir fazer o que quer, entendeu? Desesperador. Ficou ali, ficou ali. Ó. Quer se sair? Eu sabia, eu sabia. Aí o Jacaré usou a tática do tererê. Não, mas é só porque... Fudei com a capa psicológica do cara. tipo assim, ele não ia me derrubar, só pra deixar de puto. É, isso aí, quer ver. Ó. Ó. É muita pressão, meu filho, é muita pressão num ser humano. Olha, olha a pujança desses dois, é impressionante. Vem nego falar que não, não, não tinha atleta, não. Vai tentar. Não tinha atleta, Tu não vê uma luta assim hoje. Há muitos anos, tu não vê uma luta assim. não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Hoje em dia não pode empurrar o cara pra dentro. Ah, o juiz fica segurando, não saiu. não pode. Olha lá, saiu de novo. A pegada dele tá cruzada ali, segurei a pegada. Olha o Levi. Levi, famoso, fotógrafo do... Gente, boa de mal, Levi. Demais. Caraca. Olha isso, entrada de um lado, entrada de outro. Não, a pegada e a técnica de... Os caras são muito... Impressionantes, né? A outra... Ele é muito pica, esse jacaré, maluco. Por isso que eu falo, irmão, os molekados têm que vir e lutar, irmão. Quer isso, aí você vai... O que que é... O bicho nem respirava, irmão. Ele tava cansado, mas ele fingia bem. Mas não parava, não. Aonde foi essa luta? Bahia. Bahia, Bahia. Pior que o jacaré derrubava a hora que iria, né, cara? Impressionante. Quanto um cara que é... Tido como um dos caras mais perigosos em pé também. Mas aí era... A número de... A base... A base do... Caraca. O cara é muito sinistro. O cara segurando o jacaré em suporte. Olha que luta, cara. Olha que... Pô, demais. Que pressão. Cara, eu nunca tinha assistido essa luta. Que pressão. Viu... Tem poucos anos. Viu essa luta, não é possível, cara. Ó, ó, ó. Fiaça. Ele... 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 O marco, ele derrubava todo mundo nessa posição aí. Caramba. O jacaré não funcionou. Eu sabia que ele ia entrar, querido. Olha as entradas. Não para de entrar, cara. Os dois. Um lado, o outro, um lado. É que o jacaré funciona mais, mas efetivo. O outro tenta, né? Ó. Ó. Comenta aí, Joga. Comenta aí. Não, é tipo assim. Eu sabia tudo o que ele ia fazer ali, ó. Ó, ele ia tentar de novo. Só que o jacaré, em vez de entrar, ele agarrava a perna pra... A pegada de monstro. Ele segurava ali, meu irmão. Ó. Ó. Muito, muito bravo, cara. Muito bravo. Aí vem o cara falar que não tinha atleta. Eu fico maluco. Vê se tu vê uma luta dessa aí hoje. Tu não vê, cara. Ó o pezinho lá. Olha quantas vezes ele foi derrubado, cara. Agora quando ele puxa. E o cara continua tentando, irmão. Não, ele vai puxar. Ele desiste. Eu acho que ele fala, pô, no pé não vai dar não, cara. Olha que impressão pra passar agora, Joga. Ó. Olha isso. Que isso. E não tinha atleta nessa época aí. Ah, cara. Pra cima de mim, não. Tipo assim, quando eu entrava no pé de pano que quando eu entrava ele sempre saia pro lado de lá. Não, eu não. Não, eu não pede o margarito. Eu já tinha caído várias vezes ali. Ele sempre... Você entra aqui, ó. Ele sempre sai pro lado contrário. Só que a primeira casa eu sabia que ele ia sair. Eu peguei e levantei. Por isso que ele faz assim, ó. Caraca. Olha isso. Que impressão. Eu me amarrei numa que ele puxa. E tal o jacaré falando que amarrou, ó. Porra, se você amarrar eu não quero nem ver. Essa luta eu amarrei. Porra. Não quero ver ele soltando o jogo de jeito nenhum na minha vida. Não, eu usei a Manandrade, pô. O dia que ele soltar o jogo eu não quero nem ver essa luta. Eu vou cansar de ver a luta. Eu vou cansar de... Eu me amarrei uma hora que ele vai pra derrubar o Jaca. O Jaca vai, passa e inverte e pega do lado. Olha, irmão, quem já lutou Jiu-Jitsu sabe o quanto... Aí ele sai, o cara que é puto. Você sabe o... Eita, você sabe o quanto você cansa fazendo isso aí, quem já lutou Jiu-Jitsu. Uma luta nesse ritmo aí frenético. Pô. Não, isso porque tem uns cortezinhos que a gente não tá vendo, né? Os caras deram meditados. Mas mesmo assim, mesmo assim, isso aí que é impressionante. Não, não, só tô dizendo que a luta é longa, é mais longa do que tá aí. Aí tem nove minutos só. Ó. Não, vai... Agora ele não pode mais, né? Não pode mais. Isso aí não existe mais. Aí bate no juiz. Quem que é ali, Jaca? É o Carlinhos, né? Meu parceiro de treino. Meus parceiros de treino ali. Ele tinha que sair. Ele fazia o jacaré. Só quando eu ganhava a final. Só quando eu ganhava a final. Ó lá, ó lá. Todo mundo sentava no tatame. Era uma bagunça gostosa. Mas não pode mais hoje em dia. Você sabe que o primeiro lutador que a minha mulher reconhecia era você, né? Você entrava no octógono e aí você fazia assim e a minha mulher achava o máximo. É engraçado. E aí ela lembrava de todas as que ele lutava. Eu sou louco. Criança e gente com uma idade, assim, tipo idoso, assim. Eu adoro me ver. Muito bom, né? Caraca. Não, mas aí vem a galera. Porque, então, quando eu venho com uma opinião baseada em técnica de jiu-jitsu, em jiu-jitsu, eu tento sempre basear a minha opinião em alguma coisa e explicar o porquê que eu acho isso. Por que que eu acho que o jacaré é um dos atletas mais bem preparados todos os tempos no jiu-jitsu e continua sendo hoje na minha opinião? Porque o ritmo que ele... ou o Margarida também. Então, essa luta aí é um tiratema de dois caras. Tu vê que o Margarida, ele não para um minuto. Ele não cansa, ele não desiste. Só que ele não tem técnica suficiente pra derrubar ele ou pra raspar ele. Então, o jiu-jitsu dele sobrevalece sobre o dele. Mas tu vê que a pujança... Quem já lutou jiu-jitsu e tem experiência de alto rendimento sabe o quanto cansa uma luta dessa aí. Desse nível, desse ritmo. É disputa de pegada, né? Quem é o jacaré pra falar, né? Jacaré. Jacaré, né, Jac? Porra. Vamos lá. Bom, se fosse hoje deixaria o braço quebrar, já respondemos. Rogir do Zumba. É. Qual o nome do atleta brasileiro que pegou punição de um ano pro doping? Então, esse é um break news que a gente já deu aqui hoje. O atleta Micael Galvão foi pego no doping pela usada pela usada no Mundial de 2022. Perdeu o título. Ficou um ano suspenso. Os caras são foda. Os caras são foda. Ó, de sacanagem. Eu não tô brincando, tá? Tem mais umas quatro, assim. Marco Moraes. É, você sabia que o Mica Galvão foi suspenso pela usada no anti-dolphin? Tu vê que o cara, tipo assim, não sou eu que tô falando. A galera vê, pô, cara. Eles já sabem, gente. Já, cara, tu foi pego. irmão, fala assim, galera, aí, não tive a intenção de passar a perna em ninguém, mas aconteceu isso, deu um problema aqui no meu exame, tomei o remédio errado e bola pra frente. Não. Eles querem transformar o errado em quem tá falando e não o fato. Porque o que eu falei aqui é que ele foi pego no doping, é verdade. que ele perdeu o título, é verdade. E que ele foi suspenso na verdade. Isso aí não é a minha opinião. Minha opinião, minha pergunta foi, em que momento que alguém, vendo o Mica lutar do jeito que ele luta, falou assim, ah, esse garoto tá com um problema. É louco. Impossível. O problema vai ser que ele tá com o melhor. Pior não vai tá. Foi só a minha pergunta que o pai dele não gostou. Mas agora a gente vai dar a notícia aí. Tô nem dando a minha opinião, Rafa, só a notícia, só o break news. Cara, eu preciso me remedimir com o FS Jiu-Jitsu. Eu li a pergunta dele completamente fora de tom da outra, a semana passada. Lembra que ele falou do Carlinhos? Ah. Ele me mandou no direct, falou, Rafa, pelo amor de Deus, eu tava elogiando. É que você não soube explicar ali, tal, não sei o que. Ele tá falando que o Carlinhos é uma lenda por ter criado e mantido. Então, desculpa. Eu entendi errado. por causa do Rafa entendi errado. Eu li de um jeito tipo sátira, entendeu? Como se ele estivesse sendo sarcástico. É uma culpa que o Rafa não sabe ler. Total. Aí eu falei que eu ia pedir desculpa. Eu desculpa pelo que eu falei. FS Jits? É. Também tô pedindo desculpa. Não fiz nada, mas eu tô pedindo desculpa. Desculpa, não fica bravo pra gente não, galera. Ele falou, pô, eu tomei esse porro de graça. A gente vai botar o Rafa não é salvo de português. De graça não, você mereceu. De graça, de graça. Tá micando aqui, cara? Vamos botar o Rafa não é salvo de português aí e vai ficar tudo certo. Não, não, o cara mandou no direct e falou, porra, tomei esse porro de graça. Não foi isso que eu quis falar. Desculpa, irmão. Me desculpa. Culpa do Rafa. Eu tô... 100%. Eu tô querendo achar que ele fez assim, é polêmica, eu vou mandar no direct. Eu tô tentando achar aqui no direct a mensagem do... Ai, caraca. Pera aí, eu vou lá. Eu acho que não tenho o Instagram, pera aí. Ó, qualquer coisa errada no meu Instagram, não fui. Eu fui o Rafa, processa sem ele. A gente tem o nosso advogado lá já, o Julião. E ele já processa ele, já mandando pro advogado lá. Já manda direto pro Julio lá. Porque... Ah, ele... Olha aqui, olha só, tá vendo? O nosso público é bom, ele mandou na caixinha de perguntas, ele falou assim, essa é polêmica, vou mandar no direct. Aí eu vim aqui, ele fez assim, ih, era fake news, não enviei. Então, beleza, bora pra próxima. Marcelo Martins, pergunta pro Pé se ele sabe que o Mika caiu no doping. Vamos ver. A gente falou, Lucas Vieira, Vitor Doria, falou sobre o doping do Mika no ConnectCast, viu o que achou, a gente já falou. Felipe Azevedo, pé e jacaré. Quem foi o cara do brasileiro nesse fim de semana? eu vou botar o Vitor Hugo, que ganhou o peso absoluto e tava bem difícil e ele ganhou de caras bem duro e junto colocaria também o Tainan pela dominância que ele vem tendo. E qual foi aquele menino que finalizou todas também? Aquele menino que finalizou todas no... Acho que foi o Tainan. Não, no final ele pegou todas. Não? Ele ganhou por conta. Afinal ele pegou. Afinal ele pegou, mas antes... Eu não acompanhei todas as lutas. Comenta aí, galera. Ajuda a nós aí que o campeão absoluto com certeza é sempre o cara. É sempre o cara porque vai todo mundo junto. Quem é você pra falar isso? Olha ali, olha. Olha ali, olha. Tá bom, tá bom. Felipe Azevedo, de novo. Quais foram os adversários mais duros pro Jacaré no Jiu-Jitsu e no MMA? Cara, no Jiu-Jitsu o Roger. O Roger, com certeza. O Xande. O Xande, cara. O Xande era chato de lutar. Ele sempre tava um passo na tua frente. Ele sabia onde você ia fazer. Ele sabia onde você ia fazer a pegada. Ele sabia... Muito inteligente também. Tudo que você ia fazer. Ele estudava. Você percebia. O Roger, cara. Porque o Roger tem uma guarda fechada que pra mim era o terror. Era tipo... É, porque fazia você parar, que era uma coisa que tu não gostava. Tu gostava de... É. O ritmo. Cara, há muitas vezes a nossa luta não andava porque ele sabia que se ele puxasse pra aberta eu ia chegar do lado. E eu sabia que se ele puxasse pra fechado eu tava ferrado. Então... São esses dois. No MMA, cara. Teve vários atletas duros que eu... que eu enfrentei, cara. Mas o Tim Kennedy foi um cara duríssimo estranho de lutar, né? A Romero. Então esses dois aí estão... Tim Kennedy você tá ligado que esse cara é um... É chato demais. Rasca grossa. Romero também. O Romero foi... Nem vicia o caralho, né? Você ouviu a história que... Eu acompanhei. Que a Usada foi testar ele na casa dele seis horas da manhã. Foi uma época que ele tava fazendo aquele show caçando Osama Bin Laden ou alguma coisa assim na televisão. E ele tava sofrendo ameaças de verdade do Talimã. De verdade. Você tipo... Vamos explodir aquela pedacinha do Texas que o cara tá lá. Seis horas da manhã cinco horas da manhã escuro ainda acho que era inverno a Usada aparece no rancho do Tim Kennedy pra testar ele. Ele ouve... Já ouviu uma comoção ele já saiu pelos fundos armado metralhadora vai pro mato e tal não sei o que e faz um embuste nos caras da Usada os caras... Quase matou os caras. Quase matou os caras. De seis horas da manhã ninguém vai visitar ninguém. Porra, amigo. Não, a Usada é minha casa. Eu tô ligado. Ninguém vai te visitar teu amigo... Mas era tipo assim era a semana tipo parece que o FBI ligou pro cara falou bicho tem um alerta e quer proteção cara, que proteção tô protegido aqui tô protegido aqui cara, cara, é foda. Roger Fernandes Rocha os adversários do jacaré no jiu-jitsu tinham medo vendo ele lutar? Eu teria. O mais agressivo até hoje? Tinha. Eu acredito que eu botaria. Aí eu colocaria os dois o Margarida e ele mas depois dessa luta ele ganha com certeza porque os dois se enfrentaram e fácil de ver a agressividade de uma hora do lado dele. George HFP mestre Pé chama o Carlinhos um dia pelo amor de Deus não vai acontecer jamais ele é bom né mas Carlinhos vem eu gosto dele pra caralho eu tenho um carinho por ele enorme mas você vai chamar ele vem? Não não vem não por ele pela galera em volta dele e fica com medo de falar alguma coisa é faz sentido mas ele também não gosta muito de fazer as coisas tanto que não tem em lugar nenhum ele fica no cantão dele lá eu posso falar uma coisa quer usar como exemplo eu vou usar como exemplo a próxima pergunta um cara que não gosta não quer o Pé tá falando o Carlinhos não gosta tanto que não tem procura aí um podcast com o Carlinhos não tem é a mesma história do Cron Grace os caras ficam chama o Cron chama o Cron chama o Cron chama o Cron chamar o Cron a mole difícil é ele vir e se ele vier se vocês vissem como foi a semana da luta ele passou pelo Media Day em 2 minutos e 30 segundos ele sentou lá você acha que é importante você lutar nesse ano não não você não tá entendendo o cara fez uma pergunta elaborada de uns 2 minutos tipo 30 anos de UFC sua família sua família fundou isso aqui lá atrás você olhando aí os logos vai estar na sua luva homenagem pela história da sua família a importância que vocês têm na história disso daqui tudo vocês veem isso daqui é especial pra você estar lutando aqui ele disse assim não e foi assim que ele respondeu 90% das perguntas acabou todo o Media Day do cara em 2 minutos e 30 segundos é melhor não trazer ele aqui não né não dá você vai trazer o cara tipo o cara vai vir fazendo favor pra alguém porque não me conhece vai fazer favor pra Rose e de repente se a Rose pedir pô vai lá ele fala tá bom aí vem aqui não dá é melhor não fazer exatamente cada um na sua o cara não gosta tem que respeitar ele não gosta respeitar front line Carson Grace pretende lutar algum mundial master tem vontade de fazer alguma luta de super kimono pros dois o Jaca cara eu acho que o Jaca não quer não o Jaca lutou profissionalmente por muitos anos ele lutou profissionalmente sem parar durante o que 20 anos nem sei muita porrada na cabeça 2003 20 anos mas precisa de 18 anos não fazia um ano há dois meses atrás o pessoal me ligou falando o Jaca tem uma luta de boxe pra você aí eu falei eu vou contra quem eu falei manda um contrato eu aqui gordo eu entrei em forma fez uma grana boa o mais importante era a vitória que não veio mas tudo bem valeu a pena cara eu queria lutar boa na hora de valer a pena eu ganhei muito menos do que eu ganhava quando eu lutava MMA mas o que eu queria é ter a experiência de lutar de sair na porrada de lutar boxe só bat boxe pra mim eu queria viver a experiência a gente falou aqui me impressionou demais aquela luta impressionante impressionante eu falei com o Jaca na semana antes da luta alguma coisa o Jaca lutou mete a porrada o Jaca lutou profissionalmente durante 18 anos 19 anos é muito difícil o corpo dele não responde como o corpo da maioria das pessoas Kleber Brito a final do mundial absoluto marrom contra o Roger foi combinada eles dois eram Grace Barros na época não que combinado foi eu e o Roger é isso que eu tô falando cara essa luta pô nós éramos marrom nós saímos na capa de revista não dá pra a luta foi uma batalha isso quem tá perguntando é quem leu pô eles lutaram quem tava lá aí é a guerra que você não acredita não e você viu as raspagens que eu fiz no Roger porque eu tipo assim eu sempre treinei muito de guarda porque o meu ponto mais forte então eu treinava 80% 90% era de costas no chão meu treinamento cara deu umas raspagens no Roger muito louca Marcos JJ24 cinco maiores lutadores enfrentados por Ronaldo e pelo pé Rafa você já lutou também tá maluco cara Rafa já lutou primeiro o pé cara é até desleal tu botar só cinco mas já o cara falou eu vou botar Roger Buchecha Xande Leandro Loh e Saulo Saulo joga um MMA aí não não ele tá faltando gente não dá é desleal a época que vocês o negócio é assim Paulo Filho é tão é tão a época que vocês viram tinha tanto cara foda tinha muito Margarida é um negócio e só enaltece mais eu não vou conseguir o feito de vocês porque se você olhar quem competia em alto nível naquela época é uma loucura né cara é uma loucura é o meu foi Roger Saulo Xande Tererê Tererê não dá muita gente não dá eu falei aqui mas eu roubei porque eu falei mais de cinco botei dez não dá não dá é até desleal esquecemos alguns ainda depois disso esquecemos alguns cumprido não dá não dá eu vou ficar aqui uma semana todos os caras Braulio estima né não dá você vai esquecer Braulio estima é monstro Peçanha pode vencer um homem na faixa preta adulto e a outra Peçanha não tem competitividade será que é porque eles estão dando faixa muito fácil pra mulheres falando a Gabi né não é Gabi não não dá não mas ela realmente tem uma superioridade sobre as outras mas não vencer um homem não eu cada um na sua cada um no seu quadrado irmão não soubenta a história Roger Oliveira o que passou na cabeça do jacaré quando ele teve o braço quebrado na luta fora a dor né tem umas três perguntas iguais aqui sobre isso o que você pensou na hora ali que você sentiu que é aquela coisa assim de tipo vai quebrar vai quebrar vai quebrar e quebra ou aquela quebrada que esneta não eu tipo assim quando ele pegou o braço eu pensei vou bater aí o Roger sabe aquele cansado ele deu uma fraquejada né sabe assim ele puxou o braço se eu ficasse ali eu acho que ia puxar 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 ia machucar meu braço talvez não ia quebrar aí eu falei agora eu não vou bater mas eu sou agoniado eu não gosto de ficar preso eu tenho fobia de ficar preso e ele me deu o braço aí eu falei assim vai vou quebrar você pode ver que eu que joguei eu que joguei a perna puxei meu braço eu que joguei a perna de um jeito mais tons que tem e eu que quebrei meu braço joguei minha perna quer dizer ele quebrou porque ele aplicou o perfil no dia que ele deu quando ele jogou a barriga mas eu podia cair e ficar ali por baixo ia machucar mas eu botei o pé no chão e puxei quando eu puxei instalou tudo aquilo ali aí ele segurou a perna aí ele segurou a perna eu botei essa mão no chão quando eu botei essa meu braço bateu no tatame meu braço foi assim pro lado e voltou não sei acho que foi alguma coisa que puxou meu braço pro lado porque era pra ele ficar do lado mas não ficou aí ele voltou aí ficou solto aí quando eu levantei mas ficou morto quando eu levantei eu falei meu Deus quebrou meu braço que aí você enfia dentro da faixa não aí eu segurei na calça falei nem a cabeça eu vou segurar na calça porque eu vou esticar meu braço fica esticado eu seguro na calça aqui ele tá esticado irmão quando eu mexi eu me assustei saí pra fora do tatame porque parecia um braço de pano cara aí eu peguei puxei meu braço com a mão e segurei dentro da faixa aí ficou mais seguro aí eu falei puta vou tentar botar meu braço no lugar de novo aí eu tentei botar meu braço no lugar e entrou metade pum e começou a doer falei pô o que que eu vou fazer não era pra deixar a maqueta eu tentei botar meu braço de novo eu fiz assim deu um tranco ele voltou só metade aí que doeu foi uma dor uma dor que você não tá entendendo não gosto nem de ver o vídeo foi uma dor muito grande cara é isso aí eu acho difícil acontecer de novo também foi uma coisa única não vai não dá pra acontecer que eu digo de ser campeão com isso mas acontecer do jeito que aconteceu eu tava com tem ser humano pra isso ainda eu tava com o Roger no podcast uma vez e fazendo as perguntas e foi coincidência o cara perguntou da tua luta e perguntou assim tipo naquela situação ele entendia que era uma final de campeonato e tal mas o que fazer com os caras em treino ele falou ah tá cheio de gente que se machuca porque não bate quer ser durão não sei o que aí o Roger fez assim cara não tem essa cara tem que bater não é pra ter que bater em luta também porra não não é final essas lutas casadas aí tem que bater não sei o que próxima pergunta foi aquela luta do Polaris contra o bochecho lá se não tivesse acabado o tempo você batia ele falou não não batia não aí ele começou a rir porque ele levou e falou faça o que eu digo não faça o que eu faço ô Roger meu irmão casca grossa demais ela essa foi muito boa vamos lá FS Jiu Jitsu esse porro tá retirado o cara ficou preocupado desculpa desculpa eu entendi errado o Rafa fez eu entender errado aí FS Jiu Jitsu também Jacaré qual foi a sua melhor vitória em campeonatos da IBJJF cara eu acredito que em 2005 contra o Roger afinal porque tipo assim eu tinha ganho um ano antes e no outro ano o pessoal o Roger tava embalado todo mundo achava que ele ia ganhar eu lembro que no vestiário chegou um cara pra mim eu tava na final eu leve 82kg naturalmente eu tenho mais dificuldade de lutar com alguns atletas pesados o Roger passou todo mundo muito fácil parecia uma manteiga faca na manteiga e eu tinha feito uma luta duríssima eu tava lá dentro do banheiro a gente ia pra dentro do banheiro né Pé a galera nesse campeonato eu lembro que a galera a galera achou que pelo Roger ter uma trajetória mais tranquila seria mais pra ele e da outra vez ele pegou o braço do Jacaré então seria assim pô agora agora ele vai pegar e aí teve um cara que falou pra mim pô parabéns Jacaré o cara famoso ele falou parabéns Jacaré pô tá na final aí do Roger vai lá eu falei vai lá eu vou ganhar meu irmão parabéns depois que eu ganhei essa final não vou perder não bicho eu vim até aqui cheguei até aqui não vou perder não não vou perder de jeito nenhum você não tá entendendo parabéns já chegou na final porque o Roger tinha feito ele tinha pegado todo mundo e eu tinha feito várias lutas duras tinha gente que eu não tinha pego não consegui 82 esquilo lutando absoluto aí eu ganhei a final e quando você se torna bola da vez a galera começa a já marcar teu jogo já começa a tentar fazer umas táticas os caras começam a te estudar fodeu na hora que você vira referência tipo o cara é o foda vamos estudar o jogo desse cara é complicado Rafael Pinheiro quais os maiores nomes do jiu jitsu em suas respectivas categorias acho que não vai ter tempo de responder e também seria desleal falar um é muita gente é muita gente você tem que falar 10 de cada categoria e não tá passando pano é fazer tem muita gente eu quero fazer a pergunta pé de pano você tá no roda fome do jiu jitsu por que você não tá no roda fome do jiu jitsu é porque eles eles fizeram uma eles fizeram uma regra do seguinte uma regra que eu acho totalmente nenhuma das nenhuma das grandes ligas de esporte do mundo usa essa regra quem é 4 vezes campeão mundial vira roda fome então tem galera no roda fome que entrou no roda fome com 20 e poucos anos era pra agora tá entrando no roda fome a galera de 96 era pra estar entrando agora era antes de ter entrado bitete helio grace é hall grace esses caras eram pra ter entrado nessa época agora era pra estar entrando na galera porque por exemplo acho que eles na NFL vamos ligar a NFL a NFL você do dia que você se aposenta eu acho que é 3, 4 anos depois que você tá elegível pra entrar tem uma regra aí então eu acho que essa regra de você botar número de título o jacaré provavelmente se tivessem dito pra ele jacaré tu vai entrar na roda fome ele não deixaria o jiu jitsu pra ir pro MMA então o que o jacaré fez em 2 anos tem gente que não fez em 10 em 20 então o jacaré é um ícone do esporte na minha opinião ele deveria estar na roda fome minha opinião pessoal pela história toda dele toda a história dele isso é a minha opinião só que eles deram um tiro no pé e o cara da IBJJF assumiu pra mim falou pô a gente fez merda mesmo só que agora a merda tá feita não dá pra desfazer falei não tá tudo certo eu só tô te dizendo que vocês fizeram uma merda porque as vezes você bota número de título e o cara não tem essa visibilidade toda ou não é tão importante para o esporte como é um amauribitete amauribitete não é roda fome como o jacaré não é como eu não sou porque é o seguinte e eu ainda falei uma coisa tu sabe cumprido é cumprido também não e tem uma coisa eu por exemplo eu tem sete bicampeão no jogo absoluto três não estão no roda fome eu falei lá atrás deve ter mais até eu falei lá atrás eu hoje não aceitaria fazer parte do roda fome se me convidasse você vai ser eu falo desse roda fome eu não quero ser por não concordar com a da forma que é a seleção eu sei que seria uma homenagem linda mas eu eu não aceitaria por não eu não posso não concordar quando o nego me dá e fala que lindo vamos aí não seria eu eu sou eu quando é bom para mim e eu sou eu quando é ruim para mim eu não sou no mudo de acordo com a maré então eu não concordo com o roda e isso não é o roda fama do jiu-jitsu é o roda fama da IBJJF eu acho que o Hickson deveria ser ah não mas o Hickson lutou IBJJF mas IBJJF só é IBJJF por causa do Hickson então tem certas coisas tem certas coisas que eu não concordo e não eu não teria um calabouco vamos dar o roda da fama para ele calar a boquinha não para mim não funciona como não funcionou com o pai do Mico se vocês não não vamos dar entrevista o Mico se torna o maior lutador de todos os tempos e não vai dar entrevista o preço é esse eu vou continuar eu conversei com alguém agora eu não lembro se foi para o ar ou não porque as vezes a gente vai começar a resenha e a gente fica trocando uma ideia vamos gravar vamos gravar falando exatamente sobre isso exatamente o que o pai falou de repente o Mico vai ser o maior atleta da história do jiu-jitsu foi então daqui 16 anos vai ter que passar a bochecha então daqui 16 anos a gente tenta convidar ele ele vai ter que ganhar quando eu tinha o peso dele eu fui campeão absoluto ele vai ter que ganhar ele vai ter que ganhar 5 absolutos infelizmente 15 mundiais não é minha torcida não mas do que eu entendo disso ele não vai ganhar 2 absolutos eu acho que ele não vai ganhar nem 1 absoluto então não dá pra você colocar num patamar por exemplo igual o Ninho fala Bruno Malfacini não dá pra colocar o Bruno Malfacini no absoluto ele tem 55 quilos ele tem menos da metade do peso do bochecha então não dá então não é esperando mas ele ganhou 10 títulos louvável tá lá em cima tá no bolo lá mas não dá pra um cara ele não lutou o absoluto porque não dá mesmo agora não dá pra um cara que tentou 7 vezes lutar o absoluto e não gol nenhum botar na mesma prateleira que esse cara aqui na minha visão concordo com todo mundo todo mundo tem razão todo mundo não tem mas eu e não é a galera tem que entender que não é dizer ah o cara é ruim muito é o contrário o cara é bom pra caralho mas não foi bom não foi bom suficiente pra ganhar o absoluto é só isso só tem níveis o cara não é ruim o cara tá ali competindo porque o mundial o cara é foda o cara ganhou 4 títulos mundiais e virou hall da fama parabéns na BGDF ele é mais do que o jacaré no BGDF? não em nenhum lugar nenhum pra mim minha visão não ele não é não é não é na história do esporte não é não é é ah é demérito do cara isso? não o cara tem a história dele mas se a gente botar nas prateleiras na minha prateleira que eu desindivido não dá pra botar na mesma prateleira o cara que tentou 8 vezes no absoluto e não ganhou aí ele ganhou 4 categorias mérito, categoria tudo certo aí agora não mas ele é mais que o jacaré não não pode ser na minha visão é é é não vou ficar calado vou ficar calado tô me defendendo aqui é curso drive pergunta da treta do jacaré com o Anderson Silva teve treta? não, não teve eu só tava tá falando da parada do Camões? não eu só tava na minha vez de lutar eu achava que eu merecia a chance de lutar e essa chance não foi me dada não terminou a treta isso é direito eu achei que deveria ter acontecido isso é direito isso é de querer não, não pelo contrário pra mim ele é um dos melhores de todos os tempos e um dos o maior artista marcial também por que que eu posso dar uma apimentada aqui? vocês que de repente conviveram eu não conheço o Anderson pessoalmente não convivi com ele por que que tem tanta gente que fala que ele não é um cara legal? não, não aí eu vou eu tive pouquíssimas pouquíssimas situações pessoais com ele pouquíssimas mas eu falando eu as passagens que eu tive com ele foram de uma humildade que eu poucas vezes vi na minha vida eu tenho pessoas próximas a mim que chegaram no topo do UFC e já mudaram comigo com o Anderson na última luta dele que ele lutou com acho que não foi a última não a última foi o Royal Hall é a luta que ele lutou no Las Vegas caraca pô Joca pega uma água que ele lutou não que ele lutou com comia ah tá o UFC 200 isso ele tá no auge ele é o nome ele não conseguia pegou a luta com 3 dias ele não conseguia andar em Las Vegas ele tava na fogo de chão ele saiu da mesa dele veio na minha mesa e falou e aí mestre tudo bem? eu falei assim esse cara não precisava fazer isso não podia fazer que não viu esse cara esse cara não, não, não podia só fingir que não se ele visse se ele visse e não fizesse tava tudo certo a posição que ele tava ele não conseguia andar em Las Vegas o cara saiu da mesa dele e veio mestre como é que o senhor tá? não precisava então eu não tô falando eu não tô julgando ele eu tô falando eu a minha e toda vez que ele era campeão ele sempre me cumprimentou e me tratou com respeito sem eu ter intimidade com ele sem eu sei o nome no UFC ou alguma coisa ou já que de repente tem as passagens dele dentro que teve mais convívio aí é uma coisa eu tô falando eu tudo que eu vi do Anderson sempre foi um cara muito humilde encontrei com ele há um mês atrás no Brasil treinando lá falei isso pra ele falei cara porra você é um dos poucos caras que chegaram no topo e ele chegou no topo mesmo não ele foi o topo do topo ele foi o topo mais que o topo mais que o topo se no Brasil foi aquele treino que você pegou ele quatro vezes não tô brincando eu não tive a oportunidade de treinar com ele mas ele é muito bom de jiu-jitsu ele é bom ele é bom de jiu-jitsu sou eu sacaneando sou eu ele é bom de jiu-jitsu e aí e aí eu tive essa oportunidade de falar cara porra parabéns porque eu conheço assim tenho amizade com poucos conheço muita gente mas a maioria mudou quando atingiu o topo lá a maioria muda que falava contigo numa boa e agora passa a fazer é entendeu e tá no direito ele não tem que falar com ninguém que ele não quer mas eu achei tão tão sabe humano do cara sair da mesa dele falar comigo que porra eu já não era nem campeão de jiu-jitsu nem de MMA de porra nenhuma sabe nem que eu era ali dentro da fogo de chão ele saiu e veio me cumprimentar aí eu falei assim caraca que humildade naquele momento ali pode e também não vamos esperar que o cara seja perfeito a vida inteira todo dia ele tá de bom humor ele não pode tá nenhum dia chateado ele não pode tá brigado com a mulher dele o cara tinha um nível de fama que um dia que o cara tá de mau humor e de repente nem dá uma resposta eu não posso falar muito que tipo assim a gente só se encontrou na academia se cumprimentava na academia respeito entendeu e depois eu ia pra casa entendeu eu a gente treinava junto geralmente tinha pessoas que iam lá acontecer algumas coisas o pé de pano você falou a parte dele vou deixar o pé de pano quieto aí eu vou ficar quieto também eu falo por mim porque eu vi uma coisa tanta de mas é óbvio que vão ter pessoas que vão ter passagem você é o pé de pano bicampeão mundial absoluto dá licença meu campeão você tá na história é mas vão ter pessoas eu também vi campeão mundial absoluto cara ali ó o zogão então eu falo eu e o pé de pano e mais cinco vamos ver Luiz eu falei eu falei eu falei eu falei eu falei que eu não eu não aceitaria entrar pro rodafone mas já a cara é aceita pode fazer eu acho que eu aceito eu aceito ele nunca falou nada ele tem que ser eu aceito eu aceito eu aceito e vou fazer o pé de pano e ir comigo vou com ele pra entregar não para com isso ele vai receber o seu também tinha uma pergunta legal aqui cadê deixa eu ver se eu acho peraí o Rafael anda censurando alguns caras aí os caras estão me mandando mensagens tem muita as mensagens bravas ele tá passando essa daqui não me agrada não era um cara falando de com 43 anos como eu vou cagar na pergunta do cara porque eu não tô achando aqui agora mas era alguma coisa do tipo assim ah com 43 anos como que ele se mantém aprendendo no jiu-jitsu e treinando com qualidade eu tô aprendendo eu tô aprendendo todos os dias meu irmão jiu-jitsu nunca faz que tu vai saber tudo aqui eu achei corra jojo jacaré com os meus 43 anos como manter a minha estabilidade e qualidade no jiu-jitsu primeiro você tem que saber treinar não é igual um louco se eu não é mais uma criança entendeu você tem que direcionar os seus treinos não tem que fazer treino de louco não treino de casca grossa que não é pra gente não mas você tem que treinar o máximo possível o jacaré acabou de falar a mesma coisa que o Roger não faz ouça o que eu digo fala o que eu falo não faz o que eu faço isso aqui treinando é uma carniça a gente não sabe treinar devagar a gente não consegue por exemplo mas o professor sabe te direcionar sim eu direciono meus alunos meus alunos se machucar por exemplo leu porra negócio de berimbolo ó meu irmão tem que aprender isso aí meu irmão já vai eu fazendo na parede eu fiquei um mês fazendo aquele negócio na parede um mês mano aprendi papai aprendi por que a galera não fala tão mal de berimbolo não eu acho do caramba o que acontece é que o berimbolo é bom mas eu uso o berimbolo pra botar na 50 e parar não é o berimbolo o berimbolo é bom o berimbolo indo pra 50 aí é ruim aí a luta para aí é chato agora o berimbolo tem cara que faz berimbolo vai pras costas na nossa época o cara metia a 50 a gente levantava eu não queria saber se o cara ia raspar ou não a gente levantava começava a empurrar a perna uma hora saia o Roger entrou a 50 mil eu levantei o Roger com o pernão daquele tamanho comecei a empurrar pra baixo meu irmão era assim hoje em dia o que que acontece o cara não o cara me raspar dois pontos o cara me raspar dois pontos não vou fazer nada não vou ficar aqui aí fica um aí fica bunda a bunda um com a bunda no outro grudado lá e não sai nada como foi o Felipe Azevedo de novo e vai ser a última tá pra gente estamos puxando duas horas aqui pra gente começar a encerrar como foi a mudança de treinamento do do jiu-jitsu pro MMA pro jacar cara pra mim foi complicado porque tipo assim você ia treinar o cara o cara ali era bom de jiu-jitsu também só que era melhor em pé que você o cara te cansava quando você tentava derrubar aí depois te batia em pé mesmo e era sempre assim pro jacar era mais fácil essa transição que o jacaré é um cara com gás absurdo e com queda muito mais fácil pra ele adaptar do que eu eu puxei os outros pra guarda eu tive que reaprender a fazer o wrestling tudo que eu não sabia nada tive que reaprender tudo tive que reaprender a lutar em pé o meu processo foi muito mais difícil ele um cara ele se tornou um dos tops de trocação da categoria dele trocou porrada com qualquer um então ele foi o cara que adaptou esse cara aqui antes do Tanks Give tu me ligou lembra depois da luta meu treinador falou confia na tua mão confia na tua mão ele tinha porrada ele o jacaré foi o cara que fez se alguém alguém do jiu-jitsu faz quero ser lutador de MMA liga pra ele e pergunta como ele fez que o dele funcionou e muito eu vou dar três caras que transicionaram foram top do jiu-jitsu top top do jiu-jitsu Rafael dos Anjos três caras que adaptaram o Rafael o Rafael eu vou explicar o Rafael o Rafael foi top no jiu-jitsu não, não, não mas o Rafael eu vou explicar uma outra coisa que eu treinei com ele a minha vida inteira eu vou explicar o Jaca o Verdun e o Durin esses foram os três caras top do jiu-jitsu que conseguissem fazer a transição e viraram lutadores de MMA não lutadores de jiu-jitsu no MMA o Rafael dos Anjos o Rodolfo tá começando no MMA o Rafael dos Anjos ele no primeiro dia que ele botou uma luva ele já desenrolava ele tinha talento em pé e não é que ele transitou no dia que ele chegou na academia cru de nada ele já dava atraso nos caras lá ele ele nasceu com aquele facilidade de aprender eu e o Jacaré fomos na brutalidade tomamos muita porrada na cara e vamos fazer escolinha e vamos melhorando é irmão o Rafael não o Rafael primeira vez que ele trocou porrada ele já tinha uma postura diferente ele já tinha uma visão diferente o golpe dele já saia alinhada é aquele cara que faz e caraca eu sei isso igual o Jacaré no jiu-jitsu primeira vez que ele foi as coisas eu já saía lá no jiu-jitsu as coisas iam sair no boxe a coisa demorou muito eu fiz duas lutas de boxe amadora é cara não é fácil não demora e a gente só começa a essa transição melhorar quando a gente fala assim legal a gente é bom no jiu-jitsu mas vamos entender que a gente tem que melhorar fazer pra gente quando sai do jiu-jitsu a gente dá dez treinos beleza aí uma luva de boxe dois minutos já mata a mão não eu falo meu treinador de boxe esqueci o protetor quatro aulas seguidas esqueci o protetor ele falou assim semana que vem com ou sem protetor tu vai fazer luva aí eu falei o protetor apareceu nunca mais aí esse cara me botou pra fazer luva todos os dias da minha vida até eu começar a fazer uma coisa melhor a vida tem umas técnicas diferentes as técnicas ele é diferente o cara foi porque eu já tinha feito mas aí eu tava fazendo a escolinha que esse cara eu falei vou fazer só a escolinha aqui aí ele cadê o protetor eu falei esqueci semana que vem eu trago na terceira ou quarta vez que eu esqueci ele falou semana que vem com ou sem você vai fazer luva aí o protetor apareceu foi luva todo dia pro resto da vida já pra gente encerrar aqui só queria agradecer a oportunidade foi show de bola tá aqui com o pé de pano e quem tiver aí na área de Orlando e na academia do Jato passa lá na nossa academia 1681 Amazing Way ou vai na internet Jacaré o site Jacaré Martial Arts você vai achar em qualquer GPS ou vai estar no Google vai aparecer já aparece vou dar aqui minha opinião eu estive lá na academia dele hoje a academia mais bonita que eu já entrei na minha vida não e outra coisa tipo assim e o cara que tá lá sabe do Jiu Jitsu tem uma história e além disso tudo é um ser humano incrível um paizão um maridão então você quer o teu filho num lugar que ele esteja uma pessoa pra se espelhar aqui ó minha filha tá lá e eu sou membro fundador não ele é o mesmo fundador que lugar foi sua filha sim o que que eu falo eu tô ali pra cuidar de pessoas pra dar o melhor que as pessoas vão buscar na minha academia tem gente que vai lá e quer saúde quer self defense quer aprender o Jiu Jitsu quer manter a forma e tem a galera que vai pra competir o que que eu trouxe pros meus atletas competidores eu trouxe o melhor cara de judô que tem aqui na área pra ensinar judô pros meus atletas então a galera de competição que tá na minha academia tem a oportunidade de ir na judô com um cara que foi campeão japonês do Japão né C6 Sasaki então duas vezes por semana eu tenho aula de judô pro meu time de competição então se você quiser praticar saúde se você quiser treinar pra competir eu tenho o melhor pra você na minha academia e falar também sobre o meu livro minha autobiografia que tá lançando né cara vou deixar aqui a gente a gente vai trazer aqui quando eu sair e vamos divulgar aqui também porque essa aí eu quero uma cópia pra pôr aqui essa é a verdadeira porque como é ele contando aí vocês vão saber a história real quando é alguém contando vem umas coisas que às vezes não mas como é ele contando vai ser bem interessante tem data já Jaca? então a gente tá na na agora só imprimir eu não sei eu acho que esse mês a gente consegue imprimir todos os livros aí eu te vou ter informado onde que vai vender Amazon ainda não sabe ainda não sei mas vai quando sair a gente vem aqui e manda notícias a gente tá programando de fazer o lançamento no Brasil porque primeiro vai sair em português em Manaus e tudo aí eu vou trazer uma tem várias histórias maneiras de pô o meu professor eu só tive um professor foi o que amarrou faixa branca e o que amarrou faixa preta então na minha história eu peguei primeiro a minha faixa preta de judô eu sempre fui fascinado pelo judô eu queria ser campeão olímpico de judô eu queria treinar pra ser luta judô não tive a oportunidade de treinar mas eu segui treinando judô primeiro peguei a faixa preta de judô pra depois pegar praticamente junto mas primeiro peguei a judô e depois eu peguei a faixa preta de jiu-jitsu então eu sei o quanto é importante um atleta treinar judô não é só pra derrubar é pra pegada é pra força pra você entender pra você ter mais habilidade corporal entendeu o judô geralmente um dos caras mais fortes a atleta mais forte que eu já vejo são os judokas e os wrestlers é isso aí é então a galera a gente vai trazer em primeira mão as informações antes de comprar aqui vai ser o canal de divulgação do Jaca pode encerrar alguma coisa agradecer aqui o Jaca um grande amigo que o jiu-jitsu me deu um cara que eu admiro de verdade ele sabe disso falei pra ele que eu admiro muito mais o ser humano jacaré do que o campeão jacaré porque o campeão jacaré todo mundo sabe é fácil de provar mas o cara que ele é família agora com a academia ajudando mais pessoas eu sou fãzão dele mesmo a gente graças a Deus não nos enfrentamos que porra ia ser pica inclusive o Rafael Pinheiro falou era a luta mais aguardada do mundial a gente tinha uma tretinha em pé o pé é o melhor do mundo eu tava chegando eu fui lá na academia dele visitar de boa tá lá na foto a capa da revista assim jacaré desbanca pé de pano e eu ainda falando assim porra o cara tirou onda ganhou tudo mesmo ai caralho tem uma parada que a gente tava falando de como os caras da Gracie Magazine apimentava as coisas o cara me mandou o print da revista dizendo o pé de pano falando eu quero morrer se eu perder pro jacaré aqui ó olha os caras os caras desenterram aqui embaixo não é tipo assim eu admirava o pé de pano solta o verbo isso foi uma conversa em off que foi uma parada que você falou a mesma coisa o cara fez a mesma coisa o que eu falei nessa época até erradamente essas palavras não são boas mas era uma gíria da época que o cara falou eu quero morrer isso aí era uma gíria errada e eu conversando com o cara todo desavisado não era entrevista o cara botou na revista na capa da revista não e a gente fala pô se pede pano fala pra caramba meu irmão vou pegar ele vou jogar vou jogar ele vou jogar ele de cabeça vou jogar ele de cabeça e é nada que eu ia puxar pra guardar rapidão eu ia até me ganhar mas é rápido eu tava esperando mas ainda bem que eu não lutei ainda bem que eu não lutei contigo também você amassava todo mundo o pé pegava todo mundo eu lembro que o pé de pano machucou o pé eu lembro o mundial eu conto essa história o pé de pano machucou o pé e não tá absurdo eu falei ainda bem menos uma pedra no caminho você lembra que você machucou o pé não, não, não eu machucou o pé o machucou o pé foi em 2001 no teu eu tinha uma luta de MMA marcada duas semanas depois do mundial que não aconteceu domingo 4 mas eu lembro dessa história que foi em 2001 que você não lutou absoluto eu lembro que o Saulo eu saí eu cheguei na semifinal e o Saulo passou pra lutar com o Margarino o Saulo não sei se você se você eu sou teu amigo mas eu vou no teu pé eu vou no teu pé eu vou no teu pé eu fiquei pra poder lutar eu fiquei 40 dias sem treinar o Saulo falou assim o Saulo falou assim o pé não entra não eu sou teu amigo mas se você entrar eu vou voar no teu pé cara o Saulo falou pra mim vou voar no teu pé na hora aí ele lutou aí no ano que o Jacaré estreou na preta eu recebi uma proposta pra lutar pra lutar com aquele Ben Seven no MMA e eu viajei eu viajei a minha filha o aniversário da minha filha é dia 6 de agosto eu tive que antecipar o parto da minha filha pra eu poder ver ela nascer pra eu poder viajar pra luta que não aconteceu que eu não lutei o mundial por causa da luta antecipei o parto da minha filha e não aconteceu a luta cheguei lá o cara o cara dono do evento roubou o dinheiro eu lembro eu sei que eu estava com gorda a gente sentava eu estava na casa do Ralph voltamos pra casa tinha que pagar multa de passagem porque a gente ia ficar ainda mais tempo a loucura que ideia é isso aí meu Deus meu Deus tu vai atrasar pra ver tu moleque estamos no horário bom estamos no horário bom na horário bom a vontade que não falta história não falta história tem que fazer um podcast de 4 horas vamos fazer de novo não dá não dá o Jaca é aquele vai ter participação especial do Jaca é de pano e se rascou mas a gente também chegou aqui falando assim é fácil mas também é o seguinte o Jaca agora a gente veio pra falar da história do Jaca agora ele vai vir pra dar a opinião dele nas outras histórias acho que é bom também aí sim vou arrebentar vou arrebentar valeu valeu tamo junto tamo junto caraca demais é pirado e eu é é é que